Fala pessoal beleza professora aqui na área é vamos agora para nossa aula de língua de São Fidelis muitas pessoas me pediram lá no Instagram e vai fazer aqui a aula de língua de São Fidelis bem no esquema um aulão bem maneiro bem bacana bom se você quiser este slide que eu vou te apresentar você pode ir lá adquirir as questões vão ter questões disponíveis tá é quando essa aula lançar não tem questões ainda vamos elaborando aqui corrigindo para lançar quando a gente lança a gente lança sempre um precinho mais em conta lá no meu Instagram então o meu Instagram tá aqui embaixo ó siga lá no Instagram você é participada pré-venda a gente chama de pré-venda top demais né vamos lá a Lê Orgânica que é a Lê Orgânica e São Fidelis a cidade bem linda maravilhosa aí ó essa foto inclusive foi eu quem tirei essa foto né bem bacana e a gente vai fazer bem aconchegante né e a gente vai trabalhar agora a Lê Orgânica da cidade a Lê Orgânica pessoal é a lei mais importante do município a Lê Orgânica tá é a lei que como o nome já diz organiza o município lei orgânica organiza o município a lei vai trazer direitos do direitos né os deveres aí as atribuições do prefeito da Câmara dos vereadores independentes né enfim várias coisinhas bem bacanas e que tá em prova que a gente vai aprender se eu só diminuir essa luz essa luz tá bem forte né vem comigo lembrando que você adquirindo as questões você ganha esse slide né pra você esse slide bem interessante que ele é na vertical na horizontal na verdade perfeito para estudar pelo celular por exemplo pelo computador eu marquei os pontos mais importantes entretanto pessoal você pode fazer seu resuminho tá eu vou tentar o máximo aqui te dar algumas dicas para você que tá escrevendo aí para não precisar escrever você escrever tudo né óbvio você escrever só aqueles pontos extremamente importante aqueles que despencam aí disparadamente em prova então vou te dar alguns alguns insights também então vamos lá vem vem comigo vamos lá primeira coisa ó professor ali será que isso cai no meu cargo claro que cai claro que cai olha só cargo de nível médio e que a gente trabalhou aqui pera aí cargo de nível médio professor ali ó nível médio e nível fundamental deixa eu abrir a tela deixa eu abrir a tela nível fundamental cai ele orgânica onde que cai aqui ó aqui ó legislação específica tá legislação específica são cinco questões valendo um ponto cada questão bom então se você tá no nível médio vai almeja um cargo nível médio ou nível fundamental estúdio de orgânica comigo tá bom eu só tenho informática também aqui tá nós temos aula de informática também vou deixar na descrição do vídeo não está completa ainda a gente vai completar mas vale a pena vale a pena já pegar alguns pontos tá bom então tá bom legislação específica de orgânica então você nível médio vai estudar comigo você não vai estudar comigo a próxima aula que será de estatuto dos servidores sim nós temos todos os dois dois não cai para nível médio fundamental mas cai para nível superior vamos ver aqui nível superior todas as áreas e outras formações de educação na área de educação também legislação específica tá aqui ó tá aqui ó ele que precisa específico cinco questões com um ponto cada aqui pessoal você quer nível superior você vai assistir esta primeira vídeo aula comigo de lei orgânica e vai assistir também o estatuto servidor que a próxima vídeo aula então tá top né bem bacana então vamos lá vamos estudar a lei orgânica de São Fidelis o município de São Fidelis pessoa jurídica de direito público interno meu jesus que que é isso ali pessoa jurídica pessoal quer dizer que ele é uma pessoa jurídica né veja você pessoa jurídica é uma pessoa que existe no mundo dos direitos né porque olha só teoricamente a gente não poderia processar uma empresa por exemplo porque como é que a gente vai passar a empresa processa o sócio tá mas a empresa em si ela tem que ter personalidade jurídica ou seja ela tem que ser uma pessoa no mundo do direito então criou-se a pessoa jurídica que é como se fosse uma empresa que pode ter bens no nome dela e pode ser reautora no processo pode processar alguém então eu posso processar uma empresa e não necessariamente passar o sócio daquela empresa o dono daquela empresa a empresa responde para os seus atos né e também essa empresa pode ter bens no nome dela então o município é a mesma coisa mas ele é uma pessoa jurídica porque a pessoa jurídica porque pode ter bens no nome dela ou seja um imóvel do município pode ser reautora no processo eu posso processar a prefeitura de São Fidelis ou a prefeitura de São Fidelis me processar beleza direito público pessoal direito público quer dizer que a maioria das leis a maioria das leis que regulam São Fidelis são leis que regulam a coisa pública por isso que a gente fala que é direito público direito privado é a maioria das leis que regulam a coisa privada então porém como o município é coisa pública a maioria das leis que regulam o município são leis que regulamentam a coisa pública por exemplo lei de licitação só serve para coisa pública né é claro pega um pouquinho do particular os licitantes né porém de maneira geral ela é aplicada especificamente para a administração pública então é uma lei de direito público grosso modo tá estou falando de maneira resumida aqui então direito público significa que a maioria das leis que regulamentam São Fidelis são leis que regulam a coisa pública por exemplo lei orgânica, estado de servidor são todas leis aí de direito público interno significa que é dentro do Brasil não é fora tá então um outro país seria pessoa jurídica de direito público externo no pleno uso da autonomia agora isso aqui pessoal cai em prova então dica para o seu resuminho bota aí ó autonomia do município eu não vou escrever porque se eu escrever eu não consigo escrever e falar nem um tempo eu vou escrever totalmente errado mas olha só autonomia são três é o paf né ó política política bota aí política autonomia do município política administrativa e financeira brotou faz um resuminho aí hein isso é muito importante cai demais autonomia política a gente diz que tem seus próprios políticos tá o conceito de política é bem mais amplo é bem mais amplo eu tô resumindo resumindo e dando uma dicasinha para pegar seus próprios políticos não depende então do político do município vizinho ou do estado ou da união tem seus próprios políticos seus próprios vereadores e seus próprios seu próprio prefeito né administrativa tem sua própria administração não depende da administração de ninguém tem sua própria administração top e financeira porque tem seu próprio dinheirinho não depende do dinheiro de ninguém porque tem o IPTU tem o ISS e tem o ITBI são os impostos municípios municipais além disso tem as taxas as contribuições melhorias enfim um monte de coisinhas a contribuição de iluminação pública né um monte de coisa aí que ele arrecada dinheiro né beleza então tem seu próprio dinheirinho só para o seu próprio os próprios políticos a própria administração por isso que tem essa autonomia estas autonomias beleza vem comigo ó o município de São Fidelis o estado do Rio de Janeiro né óbvio é formado pelos seus distritos e tem como fundamento né porque porque no município de São Fidelis tem vários distritos aí para facilitar a administração a gente vai ver quais são inclusive então tem como fundamento então você vai ter que botar aí fundamento de São Fidelis fundamento de São Fidelis escreve aí autonomia dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho da liga iniciativa aqui é bem pouquinho geralmente são cinco né aqui só tem três ainda bem né menos coisa para estudar autonomia fundamento é o que pessoal fundamento é aquela coisa mais importante que o município vai ter a professora lei ser muito vago e é fundamento é vago princípios é vagos são vagos né é o conceito é vago aliás então é sim vago pessoal aqui é decorar autonomia é isso né fundamento não minha a São Fidelis busca ser autônomo dignidade da pessoa humana São Fidelis busca a dignidade da pessoa humana né aquele valor principal então não pode uma lei criar uma lei né existir aí e ir de encontro a dignidade da pessoa humana valores sociais trabalho e da liga iniciativa é só decorar mesmo beleza se for explicar isso aqui vai demorar bastante também não cai explicação só cai mesmo conteúdo pegou para o único todo o poder emana no povo então o povo é que tem o poder né não é o prefeito não é o vereador não é é o povo e o povo tem um poder e o povo ele vamos conversar o povo ele exerce esse poder todo como ele né é vota em alguém para representar ele ou ele diretamente vai lá votar para decidir algo tá então ele pode exercer esse poder por meio de representantes eleitos ou seja eu elejo os vereadores para me representar e votar leis para mim ou diretamente quando eu mesmo decido alguma coisa relacionada ao município como por exemplo um plebiscito né vamos supor que eles querem privatizar e uma um parque né e aí o que quer saber opinião do povo então vai ter um plebiscito você quer privatizar você quer que você quer que privatize sim ou não você vai lá decidir sim ou não tá o meio de representantes eleitos eu não voto as leis né você percebeu isso né eu elejo os vereadores para votar a lei as leis para mim tá bom no sistema da lei orgânica temos base na constituição federal constituição estadual né tem que respeitar todas essas constituições de lei orgânica agora pessoal então o povo você pode botar aí o povo exerce o poder por meio de representantes eleitos ou diretamente beleza são poderes do município você também cai despenca em prova bota aí poderes do município o legislativo e o executivo eles são independentes né independentes e harmônicos entre si eles são independentes e harmônicos também independente porque cada um tem sua independência tanto que a câmara que exerce o poder legislativo ela pode ter um concurso só pra ela ou tanto de independência que eles são né que eles são independentes né e harmônicas é que eles não se conflitam eles tem que ter uma harmonia tá bom tanto é que as leis elas tem que ser aprovada pela câmara para ir pro prefeito tá bom que no final das contas né não depende muito prefeito se o prefeito votar vetar o veto volta para a câmara e no final das contas a câmara que decide mas a harmonia tá bom assim essa harmonia então pessoal percebeu que não tem poder judiciário né não tem poder judiciário então bota aí se quiser não tem poder judiciário por quê porque não tem poder judiciário município nenhum tem poder judiciário não tem poder judiciário Alexandre mas tem uma câmara lá uma câmara não né um fórum eu vi lá sim pessoal a estrutura judiciária o fórum por exemplo né que faz de maneira mais de objetivo que tem lá no município faz parte da estrutura do estado do Rio de Janeiro não do município em si assim como a polícia militar o corpo de bombeiros você tem muita polícia militar mas ela faz parte da estrutura do estado que é responsável pela segurança bom beleza então não tem poder judiciário ali não tem poder judiciário é claro que né pela simetria nós temos os guardas municipais né que são que são aí do município para a segurança aí bem específica aí do município bom mas poder judiciário não tem top né outra coisa que a gente tem que prova são os símbolos do município isso aqui é quase uma questão certa em prova símbolos do município anota aí seu resuminho pode ficar tranquilo que não vai anotar muita coisa não porque esses assuntos aqui são extremamente importantes a bandeira né a bandeira a bandeira o hino o hino o hino e o brasão o brasão top né tem que decorar pessoal decore repita várias vezes decore bandeira brasão bandeira brasão tá 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 bom eu chamo de BBH que é banco de Belo Horizonte mas tem que tomar cuidado porque às vezes não tá na ordem lá você procura BH e tá sei lá BBH tá HBB sei lá é indigo ou não é não é claro que é ué bom então toma cuidado aí que bandeira e unibasão às vezes a banca ela bota selo de propósito tá selo e selo não é tá selo não é mas por que ela bota selo porque lá na constituição federal tem um parágrafo lá tem um artigozinho lá que é muito parecido com isso aqui e tem selo bom então cuidado é só bandeira e brasão hino pegue a bandeira mostre o brasão né aquele símbolo e cante o hino top vamos lá os objetivos fundamentais isso aqui despenca em prova é claro que são muitas coisas então você não vai poder escrever é bom você escrever é bom mas se você for adquirir as questões vai ter esse slide lá pra você isso aqui despenca também o que é objetivo o objetivo pessoal é sempre começa com o verbo tá é sempre começa com o verbo isso é muito óbvio também porque é óbvio o cara só ele tá tão horrível né tá mesmo ó por que? porque se eu perguntar a você qual é o seu objetivo você vai me responder com o verbo por exemplo qual é o seu objetivo? alexandre passar no concurso passar viajar viajar trabalhar trabalhar ganhar na loteria ganhar na loteria tudo começa com o verbo não começa? então objetivos começam com o verbo beleza só que aqui o objetivo é fundamental né ou seja aquele objetivo principal aquele objetivo top aquele objetivo que tem que seguir tá bom? de São Fidelis dentro das atribuições o que? construir também são todos abstratos tá são bem conceitos vagos né é assim mesmo construir uma sociedade livre, justa e solidária tá construir uma sociedade livre, justa e solidária top né garantir o desenvolvimento municipal foque nisso aqui foque nisso aqui foque nisso aqui foca aqui para você falar foca nisso aqui pessoal que é garantir isso é besteira garantir o desenvolvimento municipal a banca troca ela bota por quê? porque você acostuma com as letrinhas que garantir garantir aí garantir dá certo aí bota lá garantir o desenvolvimento estadual nacional não tem como regional não tem como gente porque garantir é uma coisa que ele vai fazer e ele só pode garantir o desenvolvimento no município que é ali não tem como garantir fora do município estadual ao tamanho de São Fidelis ao tamanho do estado de Janeiro gigante né se encontrar a nação toda que é mais gigante ainda o nacional então não tem como garantir o município tem como garantir o desenvolvimento lá de Varricai lá de Vassouras não tem como é só no município né então garantir o desenvolvimento no município municipal além disso erradicar a pobreza e a marginalidade reduzir as desigualdades sociais dentro dos seus limites territoriais promover o bem de todos bem estar de todos sem preconceitos aqui vem estão nos preconceitos né obviamente origem raça sexualidade quaisquer outras formas de discriminação é um rol exemplificativo ou seja aqui é apenas um exemplo então pode ser aqui ilimitado vamos dizer assim então promover o bem de todos sem preconceitos é o que você vai levar para a prova isso tudo é objetivos fundamentais construir garantir erradicar e promover pessoal se liga que isso cai em prova tá isso aqui é uma das coisas que mais cai em prova também símbolos poderes aqui despeca em prova tá bom vem comigo vem comigo vem comigo é quase certa uma questão disso aí a instalação do distrito vai ser feita perante o juiz direito da comarca na sede do distrito tá tá beleza falou aqui tá falado né a gente vai falar agora sobre o distrito não praticamente sobre o distrito pessoal distrito é o que é uma divisão administrativa do município então para melhor administrar o município é grandão é assim você divide em distrito vários distritos e ali você consegue administrar melhor você pode botar um administrador em cada distrito que aí o papo fica reto vamos dizer assim você conversa direto com o administrador que a gente chama de subprefeito tá e aí você conversa legal ali dá para ver os interesses ali dos municípios dos distritos tá bom é uma divisão administrativa eu já vou falar mais sobre isso guarda essa informação para você só que quando criar um distrito vai ter que ser perante um juiz de direito da comarca um juiz um juiz da comarca quem comarca ali comarca é um espaço é um espaço onde aquele fórum atende grosso modo aquele fórum atende a comarca ela pode ser do tamanho do município ou abranger mais de um município dois municípios aí depende só tem que saber que é comarca tá bom então a comarca pode ser do tamanho do município até um pouquinho maior abrangendo a imagem do município tá bom então a comarca é onde aquele TJ atende grosso modo aquele TJ não aquele fórum atende grosso modo grosso modo hein pessoal parágrafo único fica assegurada o direito assegurado o direito adquirido da criação do distrito de Ernesto Machado o sexto distrito do município sendo adquirido o requisito do artigo 27 enfim o que acontece nós vamos ver que São Fidelis tem cinco distritos no artigo que a gente vai ver e aqui já cria mais um que é o sexto então no final das contas segundo a lei orgânica segundo a lei orgânica tem seis distritos e o sexto é o Ernesto Machado tá bom gravou então você vai gravar Ernesto Machado bota no seu resuminho não precisa botar não não precisa botar não que a gente vai mais à frente a gente vai fazer um resumo bacana não precisa botar não top e aí vem falando aqui depois de falar tudo isso que vem falando que o artigo 25 na verdade era pra vir depois agora vem falando especificamente sobre distrito o município poderá se dividir para fins administrativos como eu disse a vocês em distritos eles são criados organizados suprimidos ou fundados por lei tá pessoal então é uma lei não é um decreto apenas um decreto executivo do prefeito não é uma lei se é lei tem que mandar pra câmara pra câmara votar tá mas antes tem que ter uma consulta plebiscitária as populações diretamente interessadas então naquela região que eu for criar um distrito né criar organizar suprimir acabar com o distrito dividir um distrito em dois unir um distrito com o outro eu quero eu tenho que saber eu tenho que fazer um plebiscito eu quero saber a opinião das pessoas que moram naquele distrito naqueles distritos que estão envolvidos tá bom não todos mas naqueles somente que vão estar envolvidos ali consulta plebiscitária é uma votação então o povo vai lá votar né se quer ou não criar depende muito do que se trata né mas tudo tem que ser por lei tem que ter uma lei antes também tá bom quer dizer primeira consulta plebiscitária ah o povo quer aí faz a lei observada a legislação estadual olha uma lei estadual sim é uma lei estadual por incrível que pareça que vai tratar como que vai criar o distrito né ali o canto traz algumas informações mas a lei estadual que vai vai tratar exatamente disso tá bom especificamente como vai ser feito lembrando que a extinção do distrito somente será efetivada somente efetivará mediante consulta plebiscitária também então pra acabar com o distrito como eu havia dito também tem que ter a consulta plebiscitária agora pessoal o artigo parágrafo terceiro parágrafo terceiro tô tocando até uma música aqui tem que tirar isso aqui o parágrafo terceiro o parágrafo terceiro pessoal despenca em prova despenca muita gente fica perdida não tô entendendo nem nada vem comigo porque você vai ficar alegre olha só que maneiro pessoal presta atenção o município é esse aqui de São Federes é um ovo ali eu botei um ovo aqui mas não é um ovo não é diferente isso aqui é só pra exemplo didático pessoal você concorda comigo que o distrito é dividido em vários bairros muita coisa né tem muitos bairros não tem? muita coisa muito bairro vamos supor que é assim tem vários bairros então bairro 1 bairro 2 bairro bairro top top pessoal olha que bacana é o que acontece vamos supor que tem dois distritos a gente já sabe que são seis vamos supor que tem dois distritos tá então eu separei aqui em dois distritos distrito 1 e distrito 2 presta atenção que você vai ajudar mais a frente também top os distritos pessoal ele tem que ter uma subprefeitura na teoria tem que ter né é bom ter né uma subprefeitura subprefeitura é como se fosse uma subsede né é uma sede do subprefeito que vai ficar responsável pelo distrito e essa subprefeitura tem que estar em algum lugar do distrito você concorda comigo? então nesse primeiro distrito aqui tem vários bairros um, dois, três, quatro, cinco, seis bairros né vamos supor que a sede da subprefeitura é aqui o que acontece este bairro aqui onde está a subprefeitura ele não chama mais bairro ele vira gourmet por quê? porque ele está a sede do distrito ele é chamado de vila olha que top né top demais então ele virou gourmet ele virou vila que lindo né vila por que ele é vila? porque ele não é um só bairro mais porque ele está a sede do distrito a subprefeitura aqui no distrito 2 é a mesma coisa tem que ter uma subprefeitura né tem ah botar a subprefeitura aqui nesse distrito nesse bairro que é maior então aqui deixou de ser bairro virou vila virou vila top se é vila é vila show agora vem comigo aqui pra você entender isso aqui olha só o distrito terá o nome da respectiva sede o que acontece aqui apagou né não tem a sede cuja categoria será de vila então a gente tem o distrito com vários bairros né isso aqui é um distrito só e aqui tem a sede do distrito tá o distrito terá o nome da respectiva sede significa pessoal que a sede do distrito que é chamada de vila vai ter o próprio nome do distrito entendeu? então o distrito aqui que foi criado aqui Ernesto Machado então aqui é o distrito Ernesto Machado né é tem vários bairros nesse distrito não tem? tem aqui tem a sede do distrito onde está a subprefeitura não está? tá esse bairro aqui virou gourmet virou vila não virou? virou vila qual o nome dessa vila? Ernesto Machado então o nome da sede ou seja da vila tem o mesmo nome do distrito então é distrito Ernesto Machado vila de Ernesto Machado tá bom? para fins de idade você vai levar dessa forma pra prova então o distrito o todo grandão vai ter o nome da respectiva sede a sede que é a vila né ou seja Ernesto Machado é o nome do distrito que é o todo e também da sede que é aquele bairro ali onde está o que não deixou de ser bairro né virou vila onde está a sede onde está a subprefeitura vamos continuar outra coisa que também cai em prova são os requisitos para a criação de distrito será que eu prefeito por exemplo quero criar um distrito será que é só assim é simples? ah vou fazer um plebiscito mandar uma lei tá bom não é assim não você tem que prestar atenção nisso aqui tem que ter a população as pessoas que moram lá os eleitores e a arrecadação o dinheirinho não inferiores a quinta parte exigida para criar um município professor olha mas quanto é para criar um município? não importa para a gente a gente só tem que saber que para criar um distrito não pode ser inferior a quinta parte para a criação de um distrito de um município bom? então tem que ter a população eleitoral de arrecadação não pode ser inferior a quinta parte exigida aí para criar um município beleza? tem que ter uma existência na povoação de pelo menos 50 moradias isso aqui despenca demais isso aqui tem que anotar pessoal tem que anotar escreve assim população eleitoral de arrecadação quinta parte para criar um município 50% 50 moradias 50 moradias tem que ter uma saúde, educação e segurança escola posto de saúde posto policial e o cartório que entrou entrou de gaiato aqui não é comum esse cartório aí não botaram um cartório ali no meio tem que ter um cartório tá bom? então para criar o distrito tem que ter isso aí 50 moradias uma escola um posto de saúde um posto policial e um cartório beleza? bom se você for de querer as questões você vai ficar com os slides então é mais fácil também vamos continuar a comprovação disso tudo como é que vai comprovar a professora Ler que tem essa moradia bem simples vamos ver aqui isso aqui não cai tanto em prova mas é bom a gente pegar é fácil uma declaração do IBGE tá? uma declaração do IBGE se tratando da população declaração IBGE população uma certidão do TRE indicando aí os eleitores o número de eleitores uma certidão do agente municipal de estatística ou repartição fiscal do município certificando o número de moradias uma certidão do órgão fazendário estadual e do municipal certificando a arrecadação o dinheirinho então o dinheirinho vai ser o órgão fazendário estadual e municipal uma certidão emitida pela prefeitura ou pela secretaria de educação saúde segurança pública do estado então pode ser só pela prefeitura ou pela secretaria de educação do estado do rio de janeiro ou secretaria de segurança pública do estado de janeiro certificando que escola obviamente posto de saúde ou subpostos de saúde posto policial na povoação sede e o cartório o cartório nada se fala não era nem para falar tá bom então vamos continuar agora pessoal esse assunto isso aqui você tem que ter paciência e tem que decorar tem que decorar primeiro que o parágrafo segundo cai o parágrafo terceiro cai então você tem que decorar vem comigo a cidade de São Fidelis é a sede do município primeiro distrito que isso não entendi foi nada viu que a gente falou sobre a sede dos distritos que chamava de vila que na verdade é um bairro só que tem uma subprefeitura lá virou uma vila virou com medo aqui não é diferente olha só agora eu vou botar um pouquinho maior é o município todo ali é o município todo pessoal municípios são vários bairros não são? são como que você vai gravar isso aqui? dessa maneira você concorda comigo que a prefeitura e a câmara tem que estar em algum desses bairros? vamos botar a prefeitura e a câmara nesse bairro aqui ah professor olha é o centro isso é o centro sabe esse bairro aqui pessoal por ele ter por ele ter a prefeitura e a câmara ele deixou de ser bairro ele virou cidade e qual o nome da cidade? o mesmo nome do município São Fidelis então é cidade de São Fidelis então professor o município se chama São Fidelis e tem uma cidade lá dentro que se chama São Fidelis também exatamente que é a sede do município tá bom? e essa é a sede porque tem a prefeitura e a câmara lá era um bairro botou a prefeitura lá virou gourmet virou cidade e ali naquela cidade é a sede do município então a cidade de São Fidelis é a sede do município olha óbvio né com certeza cidade de São Fidelis é a sede do município porque onde tem a câmara e a prefeitura beleza? é beleza né? show primeiro distrito e aqui pessoal ele tá considerando a cidade também como o primeiro distrito tá? então aqui também é o primeiro distrito então vamos recapitular você sabe o que nós temos? eu tenho município que se chama São Fidelis um distrito que também se chama São Fidelis e uma cidade que também se chama São Fidelis tá? fica um dentro do outro né? a cidade dentro do distrito e o distrito dentro do município todos eles se chamam São Fidelis normal a gente tem por exemplo um estado que se chama Rio de Janeiro e um município que se chama Rio de Janeiro e dentro do município de Janeiro tem uma cidade que se chama Rio de Janeiro quizá existe um distrito que também se chama Rio de Janeiro você tá entendendo? então são vários nomes da mesma coisa então a cidade de São Fidelis é a sede do município, a gente já pegou. Primeiro distrito. É o primeiro distrito, não quero nem saber. Tá bom? Beleza. Então, distrito São Fidelis, primeiro distrito São Fidelis, cidade São Fidelis e município São Fidelis. E os demais distritos? Você tem que gravar. Cai em prova toda vida. É quase uma questão certa. Anota, então, bota no seu resuminho. O segundo distrito é Ipuca. O terceiro distrito é Pureza. O quarto distrito é Colônia. O quinto distrito é Cambiasca. Tá bom? Então, nem sei por não saber disso, Cambiasca, né? Todos os distritos, pessoal, caem em prova. Isso despenca. Gente, isso despenca. É sério? Despenca. Grave. Leve pra prova. Leve pra prova. Leve pra prova com os distritos. Top? Então, até aqui, essas informações são as mais importantes. É claro que tem mais informações, mais importantes. Estabilidade. Tem algumas coisas do prefeito lá que são importantes. Da Câmara também. Bom, professora, tá faltando mais um. Não, tá faltando um sexto. Então, o artigo 25 trouxe, ó. Fica assegurado o direito adquirido da criação do distrito de Ernesto Machado, o sexto distrito do município. Isso aqui é uma questão certa. Eu ousaria apostar numa questão dessa aqui. Tá? Tá muito carinho de questão de... de prova. Sexto distrito, qual é? É Ernesto Machado. Você percebeu, pessoal, que não está escrito aqui distrito, escrito sede. Sabe por quê? Porque a sede do distrito, que tem categoria de vila. Então, isso aqui também é uma vila. Tem o mesmo nome do distrito. Então, é segundo distrito de Ipuca. E a sede se chama Ipuca. Se é o distrito de pureza, a sede se chama Ipuca. Tudo leva o mesmo nome, tá bom? E a sede é a categoria de vila, né? Então, são todos vila também. Bom, espero que você tenha entendido, pessoal. Vamos lá. Depois você volta um pouquinho. Vamos aprender agora a competência privativa. Não, vamos pincelar aqui a competência, pessoal, privativa do município, tá? Competência privativa do município. Beleza. Há um município competes. Essa competência privativa é uma coisa que só o município faz. Por quê? Olha só. Eu tenho duas coisas. Uma que só o município faz e a outra que o município faz junto com o Estado e com a União. Então, é uma competência comum. É uma competência comum. Então, ou o município faz sozinho ou o município faz junto com a União e o Estado do Rio de Janeiro. Comum. Aqui a gente vai aprender aquilo que o município faz sozinho. Geralmente é uma coisa que só o município faz. Ou seja, geralmente não. É uma coisa que só o município faz, né? Ou seja, geralmente é uma coisa local. Jesus, cara. Local. Tem a ver muito com leis. A gente vai ver aqui. Então, o município compete prover tudo aquilo, tudo aquilo quanto eu digo a respeito ao peculiar interesse e bem-estar da sua população, desde que não seja vedado pela Constituição Federal, óbvio, e pela Constituição Estadual, óbvio, cabendo privativamente. Então, aqui é a competência privativa que só o município faz. Legislar, ou seja, criar leis sobre assuntos de interesse local. Não é regional, não é nacional, é local. Então, quem vai criar leis sobre assuntos de interesse local? Olha, veja você. Quem é que vai criar leis? O município. Ele sozinho faz isso. Suplementar a lei federal, estadual, no que couber. Também é uma competência só do município. A gente chama essa competência também de suplementar, competência suplementar. A gente vai ver lá depois, né? Manter com a cooperação técnica e financeira do União programas de educação e de ensino fundamental. Fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos, né? O que é isso que eu falei? Por exemplo, o ônibus, né? A tarifa do ônibus é determinada pelo município. O município vai cobrar ou ele vai fiscalizar aquela empresa que está cobrando, né? Mas quem define o município. Estabelecer servidores administrativos necessários para a realização do seu serviço, inclusive a dos seus concessionários. Servidão administrativa, pessoal, é como se fosse usar um bem no particular em prol da coletividade. Nossa, falei bonito a dessa agora, hein? Nossa! Um exemplo de servidão administrativa, ficar mais claro. Vou falar uma servidão administrativa da União, tá? Não tem aquelas torres de energia elétrica, aquelas torres metálicas gigantes que passa fio, né? A gente vê lá bonitinho. Então, aquela ali é uma servidão administrativa da União. Com a ideia ali. Levar a energia para outros lugares. E tem que passar no terreno de alguém. Não tem como não passar, né, gente? Tem que passar. Não tem como não passar. E aí, pessoal, eu tenho uma fazenda lá. Vai passar em cima da minha propriedade? Não tem jeito. Eles vão passar. Acabou. Ponto final. Uma servidão administrativa. Ele vai usar do meu terreno ali para passar aquelas torres de transmissão e eu não vou ganhar nada por isso. A não ser que aquilo me cause um prejuízo. Aí sim, ganha assim, tá? Mas a dia de régua não ganha nada. Ganha zero. Vamos lá? Então, ó, estabelecer essa servidão administrativa. Por exemplo, vamos supor que o município queira botar uma canalização de água aí para o bairro tal, para o distrito tal, e aí tem que passar dentro da propriedade do seu professor ali. Tem que passar? Vai ter que passar. Ele vai entrar na propriedade, vai cavar o cano, vai botar o cano lá dentro. Tá bom? Incluindo seus concessionários. De repente a prefeitura ela não é responsável pelas águas, né? De repente tem uma empresa responsável e aí aquela empresa que pode fazer. Adquirir bens, óbvio, né? Inclusive mediante desapropriação. Sim, o município ele pode desapropriar um deno, tá? Um terreno, por exemplo. Imagina que você tem um terreno no centro de São Fidelis e você é obrigado a edificar esse terreno, tá? Você não pode ter um terreno no centro da cidade. Não é edificado. Só é só terreno puro, né? E aí ele te obriga você edificar, você não edifica, não faz nada, deixa o mato criando lixo e os montes de mosquitos lá e eles vão insistindo, vão aumentar, né? Tem um imposto progressivo lá que vai aumentar ali com caráter extrofiscal. Vai aumentar o seu imposto você paga mais e enfim, no final das contas se você não fizer nada eles vão desapropriar, vão pegar de você. Fixar e sinalizar as zonas de silêncio e de trânsito em tráfego e condições especiais. Imagine, por exemplo, uma festa ia ter que ter deitar a rua. O município pode ter deitar a rua, né? Tornar obrigatório a utilização de uma estação rodoviária. Qual que é escrito aqui? Dispor sobre o serviço cemitério que vai mexer com o cemitério. É o município, não é a União, não é o Estado, é o município. Organizar e manter serviço de fiscalização necessário ao exercício do seu poder de polícia administrativa. Organizar e manter serviço de fiscalização necessário ao exercício do seu poder de polícia administrativa. O poder de polícia administrativa, né? Pessoal, o poder de polícia administrativa é o poder que o município tem de te obrigar a alguma coisa. E você é obrigado. Por exemplo, para você construir, você é obrigado a tirar uma licença, um vará, né? Para você construir. Tá bom? Então, essa obrigação é polícia administrativa. A gente diz polícia administrativa, tá bom? É uma obrigação que você tem. Ah, uma multa que você recebeu aí que você construiu e não tem, sei lá, não tem um engenheiro, sei lá. Tudo isso é polícia administrativa, tá bom? Você tem um comércio aí, tem um restaurante, aí chega um fiscal sanitário para verificar e te multa, por exemplo. Tudo isso é polícia administrativa. Fiscalizar nos locais de venda, pesos, medidas, condições sanitárias do gênero alimentício, exatamente, fiscalizar. Isso aqui vem da polícia administrativa, é o poder de polícia que o município tem. O poder de polícia é o poder que o município tem de te propor uma sanção. Por exemplo, fechar o seu estabelecimento, isso é poder de polícia administrativa, o município pode fazer isso. Promover os seguintes serviços, são os serviços, isso aqui despeca em prova também, são os serviços que os municípios fazem. Mercados, feiras e matadouros, exatamente, vai ter o serviço de mercado, de feiras e matadouros. Essa linha A aqui, pessoal, é uma coisa bem antiga, e aí vem em todas as redes orgânicas. Obviamente, hoje, é o particular, são as empresas particulares que fazem isso, pesos, matadouros, são açougues. Construção e conservação das estradas e caminhos municipais, óbvio que só o município vai fazer. Transporte coletivo estritamente municipais, a gente chama de intramunicipal. Sim, só o município vai fazer. Se for intermunicipal, presta atenção, intermunicipal, já não é competência do município, é competência do estado. Então, se você é um ônibus que vai de Campos da São Fidelis, é uma concessão, ele está do AU, não é uma concessão do município, só aqueles que ficam dentro do município. Iluminação pública, quem trata de iluminação pública é o município. E o táxi, o carro de aluguel, pessoal, é o táxi, beleza? Então, quem vai dar licença para os taxistas, usa o taxímetro ou não, tudo isso é o município. Bom? Agora, a gente vai para o outro lado, a gente vai falar da competência comum. A competência comum é a competência que o município faz junto com a união e com o estado, ou seja, faz tudo junto. É uma coisa, pessoal, mais genérica, é uma coisa que é mais abstrata, cuidar do meio ambiente, proteger a fauna e a flora. Gente, qualquer um, todo mundo tem que fazer isso, né? Veja você. Então, é da competência comum, ou seja, do município, da união e do estado. Eu até botei aqui, são coisas mais genéricas que todo mundo faz, muitas das vezes, muitas das vezes, muitas das vezes, né? Relacionados ao, relacionado, né? Ao meio ambiente e à cultura, tá bom? Ó, zelar pela guarda da constituição, das leis e das instituições. Quem é que vai zelar pela guarda da constituição das leis e das instituições, pessoal? Todo mundo, né? Isso é democrático, né? Tem que ter que pular aqui. Conservar o patrimônio público. Cuidar da saúde e da assistência pública. Quem é que vai fazer? Todo mundo. Da proteção e garantia das pessoas com deficiência. Pessoas portadoras de deficiência é um termo antigo, tá, gente? Não se usa mais esse termo. É um termo pejorativo. O certo hoje é pessoas com deficiência, tá bom? Mas a lei orgânica é antiga, ela não está tão atualizada e por esse motivo, assim, está atualizada, mas algumas coisas não mudam, eles não vão mudar isso aqui, né? Mas está aí. Falou em pessoas com deficiência? Todo mundo. Proteger os documentos, as obras, outros bens, valor histórico, cultural, monumento, paisagens, naturais, notários, sítio arqueológico, todo mundo vai proteger. Proteger o meio ambiente, combater a poluição, com alguma das formas, todo mundo vai proteger o meio ambiente. preservar as florestas, fauna e flora, todo mundo vai preservar as florestas, fauna e flora, não é uma competência só do município. Agora, tem que cair bastante, tá? Porque esse aqui é o mais diferentinho, né? Vamos dizer assim. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Isso aqui é uma competência o quê? Uma competência comum, né? Comum. Todo mundo faz. Promover a construção de moradias, de melhoria de condições habitacionais e saneamento básico. Dá uma ideia que tá no município, mas não, isso aqui tudo é comum. Muitas das vezes, eles fazem consórcios, né? Se juntam pra fazer isso. O município, o Estado, a União, se juntam para construir moradias. Estabelecer e implementar políticas de educação para a segurança no trânsito. Veja que não é criar leis sobre trânsito. Isso aí é coisa de união, né? Isso aqui vai estabelecer e implementar políticas de educação para o trânsito. É só você imaginar o guarda municipal te parando e te dando um papelzinho, assim, uso cinto, blá 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 blá, aquele esquema. Bom, e temos também a competência suplementar, né? Que é o que eu falei, aquela competência privativa de suplementar a legislação federal, estadual, no que couber, ou seja, adicionar algo a mais na lei estadual e na lei federal, tá aqui. Também é competência suplementar. O município compede suplementar a legislação federal e estadual no que couber, naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse. O que acontece? Quando cria-se uma lei estadual, uma lei federal, e, tipo assim, essa lei tem um caráter, assim, para o município fazer, a lei federal e a lei estadual, ela deixa uma margem para o município regulamentar, tá bom? Vamos supor que, por lei, foi criada um plano, um programa para asfalto. Então, uma lei estadual criou aquele programa e vai passar. Ou então, a União criou aquele programa e vai passar o dinheiro para o município. E essa lei deixa uma margem. Fica definido por lei municipal quais os bairros que terão acesso ao asfalto, entendeu? Então, a própria lei, te dei um exemplo hipotético, a própria lei federal e estadual deixa ali um lei para o município regulamentar, tá bom? Vamos continuar? Então, o nome disso é o quê? Competência suplementar. Então, vem comigo, vem comigo que tem mais, vem comigo que tem mais. A competência prevista neste artigo será exercida em relação à legislação federal e estadual no que digam a respeito do seu peculiar interesse municipal visando adaptá-la à realidade do município de São Fidelis. Foi o que eu acabei de dizer. Das vedações, ou seja, das proibições, não pode, não pode, se não pode, tá aqui, não pode, não vai fazer pra quê, né? Não pode, não pode, tá aqui, não pode. Vedações. De maneira resumida, isso aqui também cai em prova, não cai em frequência, mas cai, pessoal. É interessante, vai ser também muito óbvio. Ao município é vedado, então não pode o município, o quê? Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, ou seja, apoiar, tá? Embaraçar-lhe o funcionamento, ou seja, atrapalhar, ou manter com eles os seus representantes, padres, pastores, relações de dependência ou aliança. Isso aqui eu vejo, infelizmente eu vejo, que o município vizou aqui, que eu nem vou falar o nome, eu vejo uma situação estranha, tá? Em relação a membros da igreja, porque esse, né, mesmo da igreja tem muito, né, como diz, tem muito contato, vamos dizer assim, né? Enfim, pessoal, não pode, tá? O município, ele não pode nem ajudar a igreja e nem atrapalhar. Ponto final. Não pode criar laço, top? Agora, é salvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. Então, tem que ter uma lei, se tiver uma lei dizendo que pode, aí pode, tá? São coisas específicas, obviamente. Por exemplo, vamos supor que haja uma lei dizendo assim, ah, a Secretaria de Assistência Social vai, junto com as igrejas, procurar as pessoas mais necessitadas para, sei lá, implementar um curso, ajudar o alimento, e aí faz sentido, né? E aí, por quê? Tem uma lei, tá? Tem que ter uma lei para isso. Então, há uma lei dizendo que a Secretaria de Assistência Social vai fazer isso junto com as igrejas. Beleza, beleza, é uma lei, aí poderia. Bom, então, via de régua não pode nem ajudar a atrapalhar a igreja, é salvada na forma da lei. Se tiver interesse público, interesse público é o quê? É o interesse maior, o interesse no coletivo, né? Como, por exemplo, realmente ajudar as pessoas nesse ponto, as pessoas mais necessitadas, é um interesse público sim, tá? recusar fé aos documentos públicos, né? Também não pode o município recusar fé. Imagine você que a prefeitura, né? Na hora que você for tomar posse, por exemplo, ou qualquer outra coisa, te peça um documento de identificação e você com a sua carteira de CNH, tá? E aí muitas vezes CNH já vem com identidade, CPF, você apresenta, e o município? Não, o documento de identificação que eu quero é um RG, né? Uma identidade, que a gente fala. Tá vendo? Já cometeu um erro, né? Ele recusou fé a um documento que é público. O, 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 a CNH, carteira de habilitação, ela é um documento sim de identificação, tá? É válida, não pode recusar fé. Tá bom? Então é uma procuração, por exemplo, você não pode, você botou um advogado para ser o seu procurador, né? Para ir lá defender os seus direitos lá e aí o prefeitura não quer que seja você. Não, pode sim. A procuração é válida, tem fé pública. Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. Também não pode criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. Imagine aqui, por exemplo, criar um concurso só para quem mora em São Fidelis. É óbvio que para quem mora em São Fidelis é uma coisa maravilhosa, né? Menos concorrentes e tal. Mas não pode, pessoal. Via de regra, via de regra não pode criar distinção entre brasileiros ou preferência entre si. Aí só tem uma coisa esquisita, né? Que fala dos agentes comunitários de saúde, tá? Como os agentes comunitários de saúde, os concursos, exigem que morem ali no bairro ou ali perto, né? Então, isso aí é devido a uma lei federal, tá, pessoal? Tem uma lei federal que trata disso. Mas eu não quero que vocês leves isso como regra. A regra é que não pode criar distinção entre brasileiros, inclusive o concurso público, não poderia, tá? É só esse cargo específico que tem uma legislação diferente, tá bom? Mas você vai levar para o próprio que está aqui. Isso aqui é só para te trazer mais conhecimento. Ó, isso aqui também é muito óbvio, olha só. subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com recursos dos cofres públicos, ou seja, pegar o dinheiro público, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. Ou seja, pegar o dinheiro público para fazer propaganda político-partidária ou com fins que sejam estranhos à administração, que não seja em caráter ali para mostrar o que a administração está fazendo. Ou seja, pegar para fazer um outro partido político. Não pode. Existe o dinheiro próprio para, é o fundo partidário próprio para isso, tá bom? E o inciso quinto é a mesma coisa, é muito parecido. Manter a publicidade dos atos, programas, obras e serviços e campanhas de órgão público que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. Então, toda vez que a gente vê uma propaganda na TV, a Prefeitura de São Fidemes fez 30 escolas trabalhando pelo povo. Não é aquela coisa? Pode, pode. Porque neste caso aqui tem um caráter informativo, de certa forma tem, educativo e orientação social, tá? Mostrando para o povo o que a Prefeitura está fazendo. Mas olha só, o que não pode é coisa que seja diferente disso aqui ou, assim como a publicidade na qual consta nome, símbolos ou imagem que caracterizem promoção pessoal ou de autoridade e servidores públicos. Ou seja, se falar assim, o prefeito professor Alei de São Fidemes fez quatro escolas, não pode, aí não pode. Por quê? Passa sendo o prefeito, ou seja, nomes ou símbolos, né? O Alei, o símbolo do A, do A, fez. Não pode, uma propaganda assim, né? Obviamente, na rua. Ou então, qualquer coisa, pessoal, caracteriza imagem, promoção pessoal não pode, tá bom? Via de regra, a publicidade tem que ser mais o caráter educativo, informativo e de orientação social. A Prefeitura fez, aí sim. Agora o professor Alei fez, o prefeito professor Alei fez, aí já está, já está proibido, beleza? Então, essas são as proibições. Bom, a gente viu as proibições, agora a gente vai ver sobre o poder legislativo. O poder legislativo, como a gente já sabe muita coisa, é exercido pela Câmara Municipal. Você já sabe disso, né? A Câmara Municipal que exerce o poder legislativo, que é o poder de criar leis. Lembrando que cada legislatura terá duração de quatro anos. Então, eu, eu, professor Alei, caso venha para prefeito, prefeito, ou, no caso que o legislativo é que ser o vereador, caso venha para vereador, eu vou ser eleito para uma legislatura. por que uma legislatura? Por que uma legislatura é quatro anos? Assim como uma dúzia, são seis, são doze, vamos falar, seis aonde? É meio a dúzia. É, uma dúzia é doze, tá bom? Uma dúzia é doze. Então, ou comprei doze e óculos, uma dúzia, tanto faz, é a mesma coisa. Então, uma legislatura ou quatro anos é a mesma coisa. Agora, preste atenção, cara. quatro anos que é a mesma coisa de quatro sessões. Uma vez, a banca pediu bem assim na prova. O que equivale a uma sessão legislativa? Uma sessão legislativa. está aqui embaixo. Cada ano uma sessão legislativa. Ela perguntou, uma sessão legislativa equivale a o quê? Quatro anos é o ar de uma armadilha, né? Ela botou quatro anos ali para pegar meio mundo. Pegou meio mundo. Um ano? Um ano, tá? Uma sessão legislativa é um ano, gente. Tá bom? Uma legislatura, aí sim, pode. Tá bom? Top, né? Então, cada legislatura tem a duração de quatro anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Então, são quatro sessões legislativas, obviamente. Vamos continuar. A Câmara Municipal é composta de vereadores, sim, eleito pelo sistema proporcional. Sim, não é um sistema majoritário, né? O sistema majoritário é a eleição do prefeito. Aquele que tem mais fotos, entra. O proporcional, ele é proporcional. E aí tem que fazer, né? Então, um jeito para fazer isso que não cabe a gente estudar isso porque isso é coisa de Constituição Federal. O sistema proporcional, pessoal, por exemplo, pode ser que eu tenha mil votos, sou vereador, candidato a vereador, tenha mil votos e o meu adversário tenha 800 votos. Ele entre e eu não. Tá? Mas ele pegou mais votos que ele ali. Eu sei. Mas o sistema proporcional tem um negócio de partida, um negócio, né, de legenda, enfim, é bem diferentão. Como representante do povo. Então, quem é representante do povo? Os vereadores. Eles são eleitos pelo sistema o quê? Proporcional. Com mandato para quanto? Quatro anos. Ou uma legislatura. Ou quatro sessões legislativas. Bom, o parágrafo primeiro, de vez em quando ele aparece em prova, mas só uma coisinha aqui que aparece em prova demais, né? Vamos ler tudo aqui. São condições de elegibilidade para mandato de vereador na forma da lei federal. É uma lei federal que vai trazer. A lei orgânica foi lá e copiou e pode ficar em prova, assim, como cai, tá? Então, eu quero ser vereador. O que eu preciso ter? Eu preciso ter a nacionalidade brasileira. Então, eu não posso ser estrangeiro. Eu preciso estar no pleno exercício de direito político. Ou seja, eu posso poder votar, poder ser votado, tá? Ninguém caçou meus direitos políticos. Top. Eu tenho que ter o alistamento eleitoral. Ou seja, o título de eleitor. Tá bom? Então, eu tenho que ter o título de eleitor. Eu tenho que ter o domicílio eleitoral na circunscrição. Domicílio eleitoral na circunscrição. Nome bonito. Só para dizer o seguinte, você tem que morar no município que você vai vir para vereador. Então, caso eu venha para vereador em, São Fidelis, eu preciso morar em São Fidelis. E tem o título de lá, obviamente. Porque é bonitinho. A filiação partidária? Óbvio que sim. Porque no Brasil não é permitido candidatura avulsa. Você via sem partido. Você tem que filiar em algum partido. Agora, isso aqui que cai em prova, tá, gente? A idade mínima de 18 anos. Para eu ser vereador, eu tenho que ter no mínimo 18 anos, tá? E para prefeito? Prefeito é 21. Bom, prefeito é 21. Isso cai em prova, gente. E ser alfabetizado, né? Você é obrigado a ter alfabetizado, tá bom? Um exemplo alfabetizado foi o de Tiririca, né? Era deputado federal, o sábado, acho que é federal, se não me engano. e aí desconfiaram que ele não era alfabetizado, né? E aí teve um teste, né? Porque no caso, se ele não fosse alfabetizado, fosse analfabeto, ele poderia não exercer o mandato dele, tá bom? Então, você tem que ser alfabetizado. Vamos continuar aqui. A idade mínima de 18 anos, não esqueça. Mandato de vereador? Vereador, 18 anos. Prefeito, 21. Governador? É outra idade. Senador? É outra idade. Presidente? São idades diferentes. Vamos continuar aqui. Pessoal, a sua lei orgânica, eu não sei como você estudou pegou essa lei orgânica aí, mas sua lei orgânica, ela deve estar com esse parágrafo segundo aqui, que não é muito diferente do segundo que a gente vai ver aqui embaixo. E não está arriscado nem nada. Só que o professor ali examina a lei orgânica, né? E aí, lá no final da lei orgânica, no último artigo da lei orgânica, vem trazendo as emendas à lei orgânica. Aqui até chamou de emenda municipal, emenda constitucional municipal. É a emenda à lei orgânica. Tá bom? Vem trazendo as emendas. Porque o certo, pessoal, o certo é que quando troca alguma coisa, trocou o parágrafo segundo, de nove caiu para treze. O certo é ir lá na lei orgânica, os vereadores de ir lá na lei orgânica, que vão fazer parte da administração, ir lá na lei orgânica, tirar o antigo, botar o novo, ou então deixar o antigo, arriscar o antigo. E botar assim, a emenda dada para o número tal, 21 de 2004. O certo é isso. Só que não fizeram isso. Sabe o que fizeram? Deixaram como está e lá no final da lei orgânica começaram a acrescentar as emendas. Pessoal, infelizmente, você tem que prestar atenção nisso. então eu fui lá e peguei as emendas bonitinhas. O que é emenda? Emendas são alterações. Então eu peguei as mais recentes. Essa aqui é de 2012, a mais recente. Lá de orgânica eu peguei, obviamente. Então é, porque eu peguei no site lá bonitinho, na Câmara da Prefeitura. Primeiro veio o 9, então certamente o senhor deve estar muito parecido com isso aqui. Não tem problema. Que é muito igual esse aqui também, que é o último. É fixado em 9 o número de vereadores na Câmara de São Fidelis para o quadrinho em 2013, 2016 e posteriores. Emenda Constitucional Municipal de 2012. Emenda lei orgânica, na verdade. Emenda Constitucional Municipal de emendas de lei orgânica. Então, você tem que decorar a quantidade de vereadores. Isso aqui é muito importante. Muito importante. São 9. Ah, lembra que o dia que você perdeu seu dente, que está pequeno, o dia que, ah, eu tenho 9 filhos. Já facilitou. Já facilitou. Tá bom? Sei lá. Você tem que lembrar que é 9. Tá bom? Beleza? É só você lembrar que é depois de 8 ou antes de 10. Vamos lá. Vamos continuar. Aqui novamente, pessoal. Ah lá, o artigo 36 está lá bonitinho aqui no seu, na sua lei orgânica. Só se você for lá no finalzinho da lei orgânica, eles botaram uma emenda, a emenda de 2007, a emenda 24-2007. Ao invés de eles chegarem lá no artigo 36 e já riscar o artigo e botar o novo, eles não fizeram isso. Eles foram lá no final da lei orgânica e acrescentaram os imensos. O certo é botar no lugar, tá, gente? O certo está no lugar. Porque realmente foram, sei lá, preguiça, não sei. Beleza? Então, o artigo... Dificulta, né? Dificulta. O artigo 36 que está lá no finalzinho da lei orgânica, lá nas emendas, a Câmara Municipal vai se reunir todos os anos, isso aqui é importante também, de 2 de fevereiro, então é 2 de fevereiro, a 17 de julho. A 17 de julho. Que diferente, né, Lê? Muito diferente. O comum é esse artigo 37 de cima, tá, pessoal? Essa emenda que fizeram aqui está muito diferente mesmo. E de 1º de agosto a 22 de dezembro, tá? Então, 1º de agosto a 22 de dezembro. Beleza? Beleza, né? Vamos lá. Isso aqui é decoreba, né? São quando vão ter sessões lá na Câmara. Lembrando que não é todo dia também, né? Geralmente é duas vezes na semana e tal. A Câmara se reunirá em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, conforme dispuser o seu regimento interno. Aqui também é muito importante, pessoal, você saber as sessões. O que que são sessões? Sessões são reuniões dos vereadores, né? Então, tem aqui essa sessão aqui com vários S's, a gente lembra que é sessão, reunião de S's, né? Pra gente lembrar que esse tipo de sessão significa reunião. porque existem outros tipos de sessão, com outros, né? Sessão com C, né? Sessão que começa com C e termina com o S's, com dois S's, enfim, tem vários tipos de sessão que têm significado diferente. Então, aqui, sessões com vários S's, S aqui e S aqui, reunião. A reunião, ela pode ser ordinária, que segue uma ordem, como a gente viu aqui. Essa aqui é ordinária. que ela tem previsão, né? Do dia, da hora, tudo bonitinho. Então, dia e hora, beleza, tá lá, ordinária. Mas pode ser também, pessoal, extraordinária. E a sessão extraordinária é aquela que não tá prevista. Aconteceu extraordinariamente. Aconteceu de repente. Por quê? Sei lá, vamos supor que precisa liberar verbas aí porque houve uma enchente. E aí, o prefeito, ele pode chamar uma sessão extraordinária. Às vezes, no domingo, nas férias, chamar para se reunirem, tá bom? Para decidir aí, votar o orçamento aí para ajudar essas pessoas que tiveram problema com enchente. Então, extraordinária é isso. Aquela que ocorre de repente. Solene é o que traz solenidade. Ou seja, para prestigiar alguém, por exemplo, título de cidadão honorário, aquelas homenagens e tudo mais, outra coisa também, para dar posse ao prefeito, tudo isso é sessão solene. Então, são todas essas três sessões que exigem. Ordinária, que ocorre sempre. Extraordinária, que ocorre de repente. E solene, que é para solenidade. Tá, professore, mas quem é que pode convocar uma sessão extraordinária? Cai em prova também, tá? Será que eu, que moro lá, posso? Gente, eu quero convocar uma sessão de vereadores, de vereadores decididos isso aqui? Não, pessoal. Quem pode convocar a sessão extraordinária é o prefeito, quando ele entender necessário. O presidente da Câmara para o compromisso e a posse do prefeito e vice. Tá? você pode estar achando assim, compromisso e a posse do prefeito mas na sessão solene? Não, pessoal, aqui na sessão solene não. Aqui no caso seria a sessão solene dia 1º de janeiro, né? Para dar posse aos vereadores e os vereadores depois da posse darem posse ao prefeito. Só que, vamos supor que o prefeito não pode tomar posse, né? O prefeito estava doente, e aí ele voltou só em, sei lá, só em março. E aí o presidente da Câmara vai convocar, fazer uma convocação extraordinária para dar posse ao prefeito, tá? E também o presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros da casa, ou seja, a maioria dos vereadores, membros da casa indica vereadores, em caso de urgência ou interesse público relevante, tá? No caso, por exemplo, de uma enchente, precisa votar aí um dinheiro para liberar, para ajudar as pessoas. Isso tudo pode ser convocado pelo presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos vereadores. A maioria dos vereadores vão requerer aí uma sessão extraordinária. Beleza? Aqui também, pessoal, existia, né? O prazo quarto, mas ele foi mudado aqui em 2001. Bom, eu trouxe aqui a atualização. Tá lá no finalzinho da lei orgânica. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal de São Fidel somente vai decidir sobre a matéria para a qual foi convocada. Ah, professor, vai convocar uma ajuda de custo aí as pessoas envolvidas lá na enchente. Beleza, só isso. Ah, e vamos aproveitar para votar também aquela lei que ficou para votar. Não vai votar, vai votar só isso. Bom, então, ela só vai convocar, só vai deliberar, só vai decidir aquilo que foi convocado. E a sessão legislativa ordinária, ordinária, aquela que ocorre todos os dias naquele período que a gente falou, tá? Dia 2 de fevereiro a 17 de julho, não será interrompida sem deliberação do projeto de lei orçamentária, ou seja, a LOA, né? Lei Orçamentária Anual, por exemplo. Aqui não fala se é LOA, se é LDO, mas enfim, que é lei de direitiva orçamentária. Mas é lei orçamentária, então aqui deduz que eu preciso dos dois também, talvez. O que é isso, Lê? A lei orçamentária, pessoal, é uma leizinha que vai dizer quanto o município vai gastar no ano que vem. É sempre assim, né? A gente vota este ano para decidir quanto vai gastar no ano que vem. É por isso que muitas vezes, muitos sites de concurso sabem se vai ter concurso ou não. Por quê? Porque ele vai olhar a lei que foi aprovada este ano, opa, foi aprovada, aqui, orçamento para o concurso público e tal. Então, ele já sabe que já tem um dinheirinho reservado para a convocação da banca e tal para fazer o concurso. Então, já sabe muito bem que vai ter concurso ano que vem. Tá bom? Mais ou menos isso. E aí, obviamente, deu o exemplo do concurso, mas está tudo, educação, saúde, está tudo, a lei orçamentária, onde vai gastar. E aí, tem que saber, isso tem que votar. Não dá para o prefeito começar o outro ano sem saber onde vai gastar, ficar por isso mesmo. Então, tem que decidir. Então, não será interrompido, ou seja, eles vão fazer várias sessões até ser aprovada a lei orçamentária. Tá bom? Lembrando, pessoal, que todas as sessões serão públicas. Então, você está passando lá de boas. Acaba a ver uma sessão dos vereadores. Só você ir lá. É público. Tem um lugar reservado para você ir lá. É claro, salvo deliberação em contrário de dois terços dos vereadores. Veja que essa votação dois terços é uma votação mais difícil, porque a regra é que seja pública, tá, gente? Regra que seja pública. Mais dois terços dos vereadores eles podem votar aí para que seja uma sessão secreta. Só os vereadores. Isso tem que ser adotado em razão de motivo relevante. Tem que ter motivo, tá bom? Outra coisa que de vez em quando aparece em prova é o quê? As sessões somente poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, a metade mais um dos seus membros, dos seus vereadores. Por exemplo, se compareceram, são nove vereadores antes dos dez, não é nove? Nove, são nove. Top. E aí, pessoal, metade mais um, metade nove é quatro e meio, né? São cinco, cinco. Cinco é a maioria, como se fosse cinco. A maioria. Então, tem que ter, no mínimo, cinco. Ah, só vieram quatro vereadores, então não tem sessão hoje, não tem sessão hoje, tá? Tem que ter cinco aí para, tem que ter cinco aí para ter sessão, para discutir alguma coisa. Beleza, considera o vereador que assinar o livro de presença. Beleza. Lembrando que a Câmara Municipal vai se reunir no dia primeiro de janeiro do primeiro ano de cada legislatura para dar posse dos seus membros, ou seja, aos vereadores. A gente já sabe disso, tá? Porque os vereadores, eles tomam posse no dia primeiro de janeiro, a gente já sabe disso. E para a eleição da mesa diretora. Pessoal, a mesa diretora, pessoal, é o quê? É um grupo de vereadores, a gente vai ver quem são eles, responsáveis, responsável, né? O grupo é responsável pela administração da Câmara, tá bom? Então, eles vão eleger quem vai participar da mesa diretora. Então, a mesa diretora é o quê? É um grupinho de vereadores lá que vão ser responsáveis pela administração da Câmara, tá? Então, a mesa diretora é um grupinho de vereadores responsáveis pela administração da Câmara. Vamos continuar. Lembrando que a aposta era no dia primeiro de janeiro. E o prefeito? A gente já vai ver o prefeito o prefeito no mesmo dia para tomar aposta, tá? Eu já vi exatamente a frente. É que você está falando da Câmara mesmo porque essa parte só fala da Câmara. A aposta, no dia primeiro de janeiro, vai ocorrer em sessão solene, tá? É a sessão solene, como disse a vocês, sessão para dar posse, sessão que pode ser, né, criada para prestigiar alguém, né? Que se realizará independente do número de vereadores sobre a presidência do vereador mais idoso. O que é o vereador mais idoso? Porque não decidiu ainda, não sabe quem vai ser o vereador, quem vai ser o presidente da Câmara. E aí vai ficar provisoriamente esse vereador mais idoso até eleger o presidente da Câmara. Aí ele deixa de ser presidente. dentro do presidente cabendo o presidente dá o seguinte compromisso, né? E vão falar isso aqui. Cumpri, comprometo, tal, cumpri. Isso aqui caiu uma vez, já caiu, a vida travou. Poxa, a vida travou a caneta. Isso acontece, pessoal, isso acontece, vou atuar aqui. Isso caiu uma vez em prova, então é bom você dar uma lidinha, tá? Nesse compromisso. Não lembro, são cinco questões, vou provar que cai isso aqui, mas é bom dar uma lida para nós tomarmos uma noção, tá? O vereador, isso aqui despenca em prova também, você tem que saber, esse prazo aqui. O vereador que não tomar posse na sessão prevista na parágrafa anterior, ou seja, no 1º de janeiro, ele deverá fazê-lo dentro de prazo de 15 dias. Então o vereador que não tomar posse deve fazer o quê? Em 15 dias. Beleza, é o sem levar para a prova, tá? Do início do funcionamento normal da Câmara, sob pena de perda do mandato, salvo motivo justo, aceito pela maioria do seu voto dos membros da Câmara dos Vereadores. ou seja, de repente ele está doente, né? E aí sim, ah, os vereadores vão decidir se aceitam ou não, tá? Sei lá, está capestado e aí obviamente vai aceitar, né? Mas tem que ter aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Eu já vou falar sobre maioria absoluta quando a gente falar em leis, tá? Novamente, pelo que não tomar posse, deverá fazer em 15 dias. Top. É o que tem que levar para a prova. pessoal, aqui o mandato da mesa é a mesma coisa, tá? Veio o artigo 43 que está na lei orgânica, bonitinho, só que veio esses artigos aqui alterando, né? Essas novas emendas. É que em 2016 lançou uma emenda, tá? Falando sobre o mandato da mesa. O mandato da mesa diretora será de dois anos permitido a recondução. Novamente, o que é mesa diretora? Mesa diretora é, né, o grupinho de vereadores responsáveis aí pela administração da Câmara, tá? Então, a gente fica pela administração da Câmara. Só que o mandato da mesa é de dois anos. Isso cai em prova demais. O que acontece? Quando o vereador se reúne para tomar posse, ele delege a mesa, né, que são, a gente vai ver quais são os membros aqui, presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Top. Eu vou mostrar para vocês aqui. E aí, depois de dois anos, né, eles vão novamente votar. sobre quem vai continuar ou não, né? Pode permitir a recondução, tá? E eles decidem de novo quem você vai fazer parte da mesa diretora, esses vereadores, tá bom? E aí vão continuar até o mais dois anos, tá bom? A mesa da Câmara, aqui novamente, né, isso aí primeiro tem alteração aqui em 2012. A mesa da Câmara vai se compor de presidente, então vai ter um vereador que vai ser o presidente, o primeiro vice-presidente, então vai ter um primeiro vice-presidente, além disso vai ter que ter o segundo vice-presidente. brabo, né? O primeiro secretário e do segundo secretário, o que vão substituir nessa ordem, tá? Então um vai substituindo o outro. Isso aqui também cai em prova. Quais são os membros da mesa? Eu tenho um presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. E aí, eles são eleitos para dois anos de mandato, então vamos supor que eu seja presidente, vou ficar dois anos. Ah, Alexandre, decidiram reconduzir para mais dois anos, aí eu continuo com mais dois anos. Ah, não conseguiu decidir o reconduzir, não, vai trocar. E aí troca para botar outro vereador no local, no meu lugar. Aí vai ser outro vereador presidente. Então um período de dois anos. Não coincide com a legislatura, né? Porque a legislatura é quatro anos, né? É, dois anos só. Na ausência do membro da mesa, o vereador mais idoso vai assumir a presidência? Beleza, então é sempre o mais idoso. A Câmara terá comissões permanentes e também especiais, o que é comissão? Comissão, pessoal, é a mesma coisa, é um grupo de vereadores. Só que a comissão aqui, a comissão aqui, escrita é vereadores, né? Não consigo falar, escrevi muito tempo não. Comissão, grupo de vereadores. Ah, Alexandre, a mesa diretora também é. Sim, mas a mesa diretora é um grupinho de vereadores responsáveis, é responsável pela administração da Câmara. A comissão não, a comissão é específica para alguma coisa. Tipo assim, temos comissões permanentes. Por exemplo, vamos supor que exista a Comissão de Direitos Humanos. Aí toda vez que o vereador propõe uma lei, essa comissão vai dar uma olhadinha se ferem ou não os direitos humanos, entendeu? Então é a comissão permanente, a comissão que sempre vai existir. Sai o vereador, entra o vereador, sempre vai existir essa comissão. Mas, entretanto, tem a comissão especial, né? A comissão especial é uma comissão específica para algo, o nome já diz. É uma comissão que vai ser criada especificamente para alguma coisa. Ela não é permanente, ela não dura para sempre. Na formação de comissões, esses grupinhos vai ser assegurado o quanto possível a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara. Então não pode lá botar tudo para o partido A. Não, tem que ter um partido A, um partido B. Tem que ter uma diversidade, tá bom? A comissão parlamentar de inquérito, ou seja, CPI, é uma comissão, grupinho de vereadores, que geralmente tem um caráter de investigação, né? Que terão poderes de investigação próprios, tem que dar um espaço aqui, das autoridades judiciais, além de outros pedidos no regimento interno. Regimento interno é uma lei interna da Câmara, é uma lei que vai dizer como a Câmara vai funcionar. Serão criadas pela Câmara Municipal mediante requerimento de um terço dos seus membros. Então, a CPI, pessoal, é um terço que tem que requerer, um terço dos vereadores, tá? Um terço dos vereadores vai ter que requerer uma comissão para ser criada, uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para apuração de fato determinado, uma coisa certa, que você já sabe o que é, a licitação de obras, é isso aí. Prazo certo, tem um prazo certo para iniciar e para terminar a comissão, sendo só a conclusão se for o caso encaminhado ao Ministério Público. para que se promova a responsabilidade civil criminal dos infratores. Por exemplo, aquela comissão, a CPI, lá na esfera federal das vacinas, tá? E aqui eu não tô entrando no médio se é certo, se é errado, tô falando que houve de fato. E o que os vereadores, os vereadores, olha só você, os deputados federais que participaram da comissão, fizeram? Eles pegaram a conclusão da investigação que eles tiveram, né? E levaram pra quem? para o procurador-geral, que é o chefão do Ministério Público, grosso modo, pra ir pro procurador, sim, tomar as iniciativas. Então, aqui é a mesma coisa, só que numa escala menor, numa escala municipal, os vereadores vão pegar ali o resultado da comissão, caso suspeito de algo relacionado, né? Que possa ser crime e vão mandar pro Ministério Público entrar com uma ação, tá bom? Beleza, vou continuar aqui. Então, CPI, um terço. Dentre as atribuições, compete o presidente da Câmara. Agora a gente vai ver as atribuições do presidente da Câmara. O que o presidente da Câmara faz? Isso aqui é muito tranquilo também. É uma coisa mais de dirigir, tá? De representar a Câmara. Então, quem representa a Câmara em juízo ou fora dele? O presidente da Câmara. Agora, quem representa o município em juízo ou fora dele? O município. O prefeito, tá? Então, quem representa a Câmara em juízo ou fora dele é o presidente da Câmara e representa o município em juízo ou fora dele é o prefeito. Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Então, quem vai administrar a Câmara, grosso modo, é a mesa diretora. Mas quem vai dirigir, quem vai ser o chefão ali é o presidente da Câmara. Interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Então, quem vai interpretar o regimento interno e fazer cumprir o regimento interno é o presidente da Câmara. Lembrando que o regimento interno é uma lei da Câmara. É uma lei que vai dizer como na Câmara vai funcionar. A lei traz tudo sobre a Câmara. Promulgar, ou seja, fazer valer as resoluções e os decretos legislativos, são leis internas da Câmara. Promulgar as leis, porém, aquelas com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário. Eu entendi ali. Por exemplo, o prefeito, ele... Volta aqui, volta aqui, volta aqui. O prefeito, ele vetou, tá? E o vetou uma lei. Vetou uma parte da lei, vetou a lei toda. Vamos supor que vetou a lei toda. E aí veio pra Câmara e pra Câmara decidir sobre o veto. Você quer o veto ou não. Só que a Câmara derrubou o veto e falou assim, ó, tira o veto do prefeito. E aí a lei voltou a íntegra. A lei tá 100%. E aí, manda pro prefeito promulgar a lei, fazer valer. E aí o prefeito não promulga. E aí sobra pro presidente da Câmara promulgar. Tá bom? Promulgar é o quê? Promulgar é publicar, fazer valer. A gente chama de fazer valer. Sancionar, promulgar e publicar. Geralmente os três caminham juntos, tá? Sancionar é dar ok. Promulgar é fazer valer e publicar é tornar público. Mas no fundo, basicamente tudo junto, entendeu? Com a publicação, já faz tudo. Vamos continuar. As atribuições da Câmara, o que a Câmara faz, né? Bom, pessoal, a gente viu a competência do município. Vocês lembram? A competência do município. Competência comum, o município faz junto com a União e o Estado. E competência privativa, o município faz sozinho. Agora a gente vai ver a competência da Câmara junto com o prefeito. E a competência da Câmara privativa, ou seja, a Câmara sozinha. Tá? Então, a competência da Câmara com a sanção do prefeito quer dizer que a Câmara vota e leva para o prefeito sancionar. ou seja, dar o ok, né? Para ver se concorda ou não. Tá? Então, depende do prefeito. Geralmente, pessoal, tem a ver com dinheiro. Geralmente, tem a ver com leis. Resumindo, é isso. Vamos lá. E instituir e arrecadar tributos de sua competência tem a ver com dinheiro. Autorizar isenções de anistias fiscais e remissão de dívidas. Ou seja, perdoar a dívida, né? Só que a isenção, a anistia, ocorrem em momentos diferentes. Remissão ocorre quando já ocorreu o fato gerador. Enfim, aqui são situações que ocorrem diferente. Mas, no final das contas, é não pagar a dívida. O particular não precisa pagar a dívida. Então, é tipo um perdão, né? Então, tem a ver com dinheiro. Isso tudo é por lei, tá? Tudo isso também é por lei, obviamente, né? Lei, lei, além de haver com dinheiro, tem a ver com lei. O orçamento anual e plurianual de investimento. Ou seja, são os orçamentos anuais. É a abertura de créditos suplementares e especiais. É quando o orçamento anual não dá conta. Ou seja, o prefeito já gastou muito e aí ele pede mais dinheiro. Créditos suplementares e especiais. Cada um aqui tem uma missão, tem um objetivo específico. Então, tem a ver com dinheiro. Se tem a ver com dinheiro, cabe à Câmara com a concessão do prefeito. Autorizar a alienação de bens imóveis. Alienar, pessoal, alienação é a troca de nome, tá? E a troca, o caso mais famoso ali na ação é a venda. Então, eu posso chamar de venda. Autorizar a venda de imóveis. Então, toda vez que cabe à Câmara com a concessão do prefeito. Por quê? Porque para vender um imóvel, vai depender tipo de uma lei, tá? Vai depender dos dois. Autorizar para aquisição de bens imóveis. Aqui está adquirindo, aqui está comprando, né? Óbvio, salvo quando eu tratar de doação sem cargo. Se for doação, alguém, algum estado, Rio de Janeiro, que está doando um imóvel no município, não precisa de autorização da Câmara, tá? Mas se for comprar algum imóvel, precisa. Criação, transformação e extinção de cargo. Por quê? Porque o cargo é criado por lei, né? Então, quer criar um cargo, quer acabar com o cargo. Lei depende da Câmara com a sanção do prefeito. Fixar os vencimentos, ou seja, quanto aquele cargo vai ganhar. Tudo é por lei. Criação, estruturação, delegação de atribuições de secretários e órgãos. Ou seja, definir o que os secretários vão fazer ou o que os órgãos vão fazer. Isso tudo é por lei, gente. Tem que ser uma lei que vai dizer, ó, o órgão tal vai fazer isso. Tá bom? Beleza? Entendeu? Show, né? E criação de órgãos também, né? Então, para criar um órgão é por lei. Vamos continuar. Agora, a gente vai ver a competência privativa da Câmara, ou seja, compete privativamente a Câmara. Você vai saber que vai perceber que é algo mais interno da Câmara. Interno da Câmara. Beleza? Algo mais interno da Câmara. Vamos ver. Eleger a sua mesa diretora. A mesa é o quê? A mesa é o grupinho de vereadores responsável pela administração da Câmara. É óbvio que só a Câmara vai fazer. Não depende da sessão do prefeito. O prefeito não tem que se meter aqui, não. Elaboração do regimento interno, que é a lei que vai dizer como que a Câmara vai funcionar. É óbvio, é uma coisa só de Câmara. Só de Câmara. Não mete a mão aqui não, prefeito. Conceder licença ao prefeito, ao vice e aos próprios vereadores. É a Câmara como um todo que vai fazer isso. Então, quem concede licença ao prefeito, vice, é a Câmara. Autorizar o prefeito a ser ausentado do município por mais de 20 dias. Isso aqui é importante, gente. É importante. Importante. quem que vai autorizar o prefeito? O prefeito para se ausentar por mais de 20 dias do município precisa de uma autorização da Câmara. Essa autorização só a Câmara pode dar. conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagens. Aquele pessoal lá que vão lá tirar uma foto e tudo mais, que fez alguma coisa boa pro município. Lembrando que a proposta exemplar na vida pública e na particular é a proposta de dois terços dos vereadores. A proposta tem que ser dois terços dos vereadores. Beleza? Dois terços dos vereadores para propor uma homenagem a alguém. dar posse ao prefeito ao vice ao próprio vereador vai ser a Câmara como um todo, né? Conhecer a sua renúncia afastá-lo definitivamente do exercício do cargo no full caso. Beleza? Top. Então assim pessoal é uma competência privativa. Então dar licença a prefeito privativa da Câmara eleger sua mesa diretora privativa da Câmara conceder título ao cidadão ou no horário ou conferir homenagem competência da Câmara sozinha, tá? É uma condição meio óbvia também. Do processo legislativo o que é processo legislativo? O processo legislativo, pessoal, é um processo, é um procedimento que vai ocorrer dentro da Câmara. Se vai ocorrer dentro da Câmara, o que não pode ser? Não pode fazer parte do processo legislativo que tem a ver um pouquinho com leis também. Decretos executivos não pode, tá? Então decretos executivos que o prefeito faz por meio de decreto, né? Não pode. Não pode não. Não é processo legislativo. Por quê? Porque não vai para a Câmara. O prefeito faz por sua conta e própria, tá bom? Então aqui a gente vai ver só coisas, só leis, leis de doanto, né? Que são, que ficam na Câmara ali, que são coisas de Câmara. Às vezes sai, né? Por exemplo, a emenda orgânica, a emenda orgânica não, mas a lei complementar a lei ordinária, ela vai para o prefeito sancionar, tá? Mas ela é um processo que ocorre dentro da Câmara, não é? É, beleza. Vamos ver aqui. O processo legislativo compreende a elaboração de emenda à lei orgânica. A emenda à lei orgânica é o quê? É alterar alguma coisa na lei orgânica, acrescentar alguma coisa ou tirar, revocar alguma coisa. Isso tudo é emenda à lei orgânica. É óbvio, né? Por quê? Porque vai ser votado na Câmara. As leis complementares e leis ordinárias também são leis, vão ser votadas na Câmara. Leis delegadas também, tá? Leis delegadas seriam uma atribuição, né? da Câmara, que não é exclusiva da Câmara, né? É claro. E aí o prefeito quer criar uma lei, só que essa lei é da Câmara, só a Câmara que poderia fazer, mas não exclusivamente. E aí a Câmara deixa ele fazer. É uma lei delegada. Por quê? Porque a prefeita tem que pedir a Câmara para a Câmara deixar. A gente diz que é processo legislativo mais fácil, tá bom? Medidas provisórias. Pessoal, medidas provisórias são leis que o prefeito pode fazer também, porque sozinho. o professor Alemano deveria estar aqui não, né? Não deveria, tá? Mas o entendimento aqui é o seguinte, que a medida provisória o prefeito faz. O pessoal fala assim, ah, o prefeito, o presidente, o governador está trabalhando por, na verdade, o presidente, o pessoal fala muito de presidente, né? Porque a medida provisória é uma característica do presidente, da república. Ah, o presidente está regulamentando, está regulando por medidas provisórias, né? Por quê? Porque ele pode, algumas coisas assim que são urgentes, ele pode criar uma lei para fazer aquilo, uma leizinha. E essa lei, depois, ela vai lá para o Congresso. Aí pode virar uma lei de verdade ou não. E aqui trouxeram para o prefeito. Então, teoricamente, o prefeito pode fazer uma leizinha urgente, caráter urgente, e essa lei vai para a Câmara depois, para a Câmara decidir o que vai fazer dela. Você vai transformá-la em lei ou não, tá? Decretos legislativos, né? São decretos, são coisas de Câmara também, isso aqui é coisa de Câmara. Resolução também são coisas de Câmara. A resolução é uma leizinha que vai tratar mais de coisa interna da Câmara. E o decreto é uma leizinha também da Câmara que não passa para o prefeito, que vai tratar de coisa mais externa. Tá bom? Isso aqui é coisa só de Câmara. Bom, é bom pegar esses conceitos, tá? Outra coisa que a gente pega em prova é isso aqui. A lei orgânica, ela pode ser emendada mediante proposta dele. Eu pergunto a você, será que eu posso ir lá e simplesmente, gente, eu quero emendar a lei orgânica. eu quero alterar isso aqui. Tá errado. Eu quero botar mais coisa aqui. Posso? Não posso, pessoal. Quem é que pode propor uma emenda à lei orgânica? Ou seja, propor uma emenda que vai ser votada. Então, a emenda é que vai ser votada. Você sabe disso. Um terço, no mínimo, dos membros da Câmara, ou seja, dos vereadores. Então, é um terço dos vereadores. Então, vão juntar aí um terço de vereadores para levar uma proposta para ser votada na Câmara toda. Na Câmara que vai decidir. O prefeito, o prefeito também pode propor uma emenda. O prefeito quer mudar alguma coisa, ele mesmo propõe. Isso vai ser votado na Câmara. E a iniciativa popular, ou seja, nós podemos propor sim. Só que aqui, pessoal, vai ter 5% dos eleitores. Não é um sozinho, não, tá? Mas tem uma porcentagem aí. Bom, Beleza? Então, esses podem propor. Não é que vão ser aprovadas ou não. Podem propor. E como que vai ser a votação? Olha só como vai ser a votação. Isso cai em prova. Tudo isso cai. E pode propor um terço de vereadores, prefeito, iniciativa popular. É o que precisa levar para a prova. E como que vai ser votada? Olha só que maneiro. A proposta será votada em dois turnos, ou seja, duas vezes. Isso quer dizer que vai votar agora. Aí, se for aprovada, vai votar de novo. A mesma coisa? Sim. Tem que ter um interstício mínimo de 10 dias. Mínimo 10 dias. Como assim interstício? Olha aí. O intervalo, o interstício é intervalo, pessoal. Tem que ter um intervalo mínimo de 10 dias de uma votação e outra. São duas vezes, não são? São. Então, tem que ter um intervalo mínimo de 10 dias. Pode 11? Pode 11, 12, 13, para cima pode. Pode 5? 5 não pode. Ah, pode 6, Alexandre? 6 dias? Não. 6 dias não pode, mas não. Então, é no mínimo 10 dias de intervalo de um turno para o outro. Vai ser aprovada por 2 terços dos membros da Câmara. Então, tem que ser aprovada 2 terços aqui e aqui, nos dois. 2 terços dos vereadores. É uma aprovação, vereadores, é uma aprovação difícil, tá, gente? 2 terços é uma aprovação difícil, tá? Beleza? Lembrando que a emenda neogânica, se for aprovada, será prorrogada pela mesa da Câmara, que é o grupo 1 de vereadores responsável pela administração da Câmara. Não é pelo prefeito. Ah, Alexandre, mas as leis serão. As leis serão. As leis, quando votam na Câmara, são aprovadas, elas vão para o prefeito promulgar. O que é fazer valer, né? É publicar, na verdade, quase. Só que, no caso da emenda neogânica, não passa pelo prefeito. É a mesa que vai promulgar. Isso despenca em prova e pega o multisavisado. Lembrando que a lei neogânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio e intervenção no município. Então, caso haja uma intervenção no município, ou seja, o estado do Rio de Janeiro intervém no município porque tem algum problema na saúde, por exemplo, está um caos total, aí o estado vai lá e vai tomar conta de tudo. Não pode mandar enrolar ainda nesse período. Estado de sítio é quando o presidente da República decreta o estado de sítio, mas ele tem todo um processo para isso acontecer. E aí, pessoal, o estado de sítio é uma coisa mais grave. Alguns direitos seus podem ser suprimidos, né? a liberdade de ir e vir, a liberdade de reunião, tá? Então, é possível que você não possa mais se reunir, é possível que você não possa ir para certos lugares. Então, o estado de sítio te limita aí com seus direitos, tá bom? Então, nesse caso, também não poderia ser emendada a lei orgânica, tá? Tá, pessoal. Bom, a gente viu aqui a iniciativa, a iniciativa de uma emenda a lei orgânica, emendar alguma coisa que está aqui, ou acrescentar, ou revogar. A gente viu um terço de vereadores, prefeito, e... é... é... ação popular não, é, quer dizer, quanto que a gente... iniciativa popular. Beleza. Agora a gente vai ver a iniciativa das leis. Será que eu posso lá propor uma lei para ser votada? Não, pessoal. A iniciativa das leis, pessoal, cabe a qualquer vereador. Agora sim, um vereador seria possível, tá? Qualquer vereador. Prefeito. Óbvio que o prefeito pode. Se o prefeito pode uma emenda a lei orgânica, imagina ser uma lei, né, gente? Claro que ele pode, né? Óbvio que ele pode. E eleitorado, né? Os eleitores, tá bom? Eleitorado, que no caso será por forma de moção articulada, que vai ser, tipo, tem que ter uma assinatura aí, de pelo menos 5% total do número dos eleitores, tá? 5% dos eleitores. Então, esses aí podem propor. Qualquer vereador, então, um vereador poderia propor uma lei, uma leizinha, tá? O prefeito vai propor a lei, também pode propor. Óbvio que ele pode. Se ele pode, a emenda, imagina uma lei. E o eleitorado. O eleitorado vai ser por 5% dos eleitores, é uma assinatura, tá bom? Vai ser uma lei, depois tem que estar assinado por 5% dos eleitores. Eleitores, tá? Não é habitantes. Vamos continuar. Pessoal, o artigo 65 é a mesma coisa. Ela veio assim, no artigo original, tá? Então, muito provável, vai depender de onde você, né? Quem deu aula pra você, sei lá, ou você pegou no prestigio de atenção, lá no finalzinho da lei orgânica, que essa aqui foi alterada, tá? Lá no finalzinho da lei orgânica, tem lá o artigo 65, uma emenda que teve, a emenda 18, tá? Aqui vai falar o seguinte, as leis complementares, as leis ordinárias, somente serão aprovadas se não tiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara. O que que é maioria absoluta ali? A gente viu várias vezes isso aqui. Maioria absoluta, pessoal, é metade, mais um, óbvio, né? Senão, não vai ser maioria, da quantidade, da quantidade de vereadores. Que existem. Oi? Que existem. Como assim? Pessoal, lá em São Fidelis são nove, segunda nossa lei orgânica são nove. Ah, professor, eu vi lá, são mais... Segunda lei orgânica são nove. Teve alteração para 13, voltou para nove. Vocês viram lá com a emenda lei orgânica, tá? Nove. Top. Metade de nove mais um, quatro e meio mais um cinco, né? Vai dar cinco. Então, eu preciso de cinco votos para aprovar, cinco votos a favor para aprovar uma lei, complementar uma lei ordinária, que é a maioria absoluta. Simples assim. Professor, ali vieram três, vieram três, não, vieram, são nove, né? Vieram oito vereadores. Eu preciso de cinco votos para aprovar. Vieram seis. Eu preciso de cinco votos. Vieram cinco vereadores. Eu preciso que todos eles votem a favor. Se um votar contra, já era, perdeu. Então, na maioria absoluta, eu levo em consideração a metade mais um da quantidade de vereadores, né? Quantidade. Se fosse maioria simples, como a gente fala, seria metade mais um dos presentes, do que vieram. Porque aí, se vier, por exemplo, oito, oito vai ser cinco também, né? Se vier em sete, quatro já aprova, né? Então, quatro e três, né? Quatro já aprova. Então, na maioria simples, mas como é maioria absoluta, não importa. Vieram sete, são cinco. Cinco votos. Cinco tem que votar a favor. Vieram seis, cinco tem que votar a favor. Vieram cinco vereadores. Então, todos eles têm que votar a favor. Então, a maioria absoluta é metade dos vereadores, mais um, né? Da quantidade de vereadores que existem, não dos que vieram. Bom, o que são leis complementares? Leis complementares, pessoal, aqui na lei orgânica diz que é tudo lei complementar e ordinária, vai ser maioria absoluta, né? Nem sempre é assim, tá? Nem sempre é assim. Geralmente, a lei complementar é mais difícil de ser votada. Enfim, não quero falar sobre isso. Mas, algumas bancas vêm trazendo o que são leis complementares. Leis complementares são leis que a lei orgânica diz que vai ter que ser lei complementar. Por exemplo, ela diz que o quadro tributário tem que ser lei complementar. É o tipo de lei mais difícil de ser votada. Só que aqui acabou sendo a lei ordinária e a lei complementar tudo igual. Mas não é igual sempre, não. Tanto é que se você voltar aqui, antigamente era o quê? Maioria absoluta? No caso, as leis complementares. No caso do outros, observados os demais termos de votação dos leis ordinários. Ou seja, seria outra coisa. Seria maioria simples. Só que com o advento da emenda à lei orgânica de 2003, mudou, votou tudo com maioria absoluta. Mas, enfim, vai perguntar o que é lei complementar? Qual é o tributário é? Código de obras é? O plano diretor é? Código de postura? A lei que cria o estatuto jurídico dos servidores, que é o estatuto, que a gente vai ver na próxima aula. É lei complementar. A lei orgânica que vai criar a guarda municipal, lei complementar. A lei que cria ação de cargos também. Se for criar um cargo, pessoal, tem que ser lei complementar. Tá bom? Bom, a gente vai falar agora do poder executivo. Está terminando já, fica tranquilo. O poder executivo é decido pelo quê? Pelo prefeito. A gente já sabe disso, que o prefeito é o chefe do poder executivo. Ele tem funções políticas, executivas, que vai executar, e administrativas. Políticas é aquele negócio de programar o futuro, ele vai trazer a expectativa para o futuro. Executivo, ele vai executar. Administrativo, ele é o administrador. O prefeito e o vice, eles serão eleitos simultaneamente, óbvio, para cada legislatura, por eleição direta, insuflagem universal e secreto, padrão, para um mandato de quatro anos vedados à reeleição. o que é isso, Alê? Para o processo subsequente. Bom, pessoal, isso aqui está aqui porque a Constituição Federal, pessoal, de 88, ela veio assim, tá? O prefeito não podia se reeleger. Só que se for alterado, salvo engano, em 97, salvo engano, posso estar errado, tá? Posso estar errado, porque é muita coisa para memorizar. E a for alterada permitiu reeleição, uma reeleição. E aí, muitas leis orgânicas copiaram a Constituição Federal de 88, nessa época, depois que teve alteração, não mudou. E aqui não foi diferente, eles não preocuparam em mudar isso aqui, porque isso aqui não muda muito a vida deles, né? Porque, olha só, aqui está a verdade reeleição. Será que é a verdade reeleição mesmo? Não. Por quê? Porque a Constituição Federal diz que pode se reeleger. Então, eles nem se preocuparam com isso. Quando é quantidade de vereadores, aí sim, aí eles que decidem mesmo a quantidade de vereadores, aí eles querem ficar alterando. Mas é que eles nem mexem isso aqui porque o que manda é a Constituição Federal. Então, nem importa isso aqui. Entendeu? Vamos continuar. Então, bota aqui, bota aqui, bota aqui, já. Então, está escrito a verdade reeleição para a prova. Segunda de orgânica é verdade da reeleição. Beleza. Acho que a banca não vai criar um negócio assim, não. Ó, se até 10 de janeiro, 10 de janeiro, o prefeito e o vice-prefeito salvo de que fosse mais devidamente copado pela Câmara, não tiver assumido o cargo, o cargo será declarado vago. Se o artigo 76 espento em prova, então, o prefeito e o vice têm até 10 de janeiro para tomarem posse, salvo motivo de força maior. Óbvio, aceito pela Câmara, né? Óbvio, ah, o prefeito está doente, tem atestado médico, aí óbvio, gente. Mas, mas via de regra tem até 10 de janeiro para tomar posse, tá bom? Senão, o cargo é declarado vago. Enquanto não ocorrer a posse do prefeito, vai assumir o vice. Isso é muito óbvio, muito óbvio. Agora, na falta do impedimento do vice também, o presidente da Câmara. Vocês sabiam disso, né? O presidente da Câmara, se não tiver prefeito nem vice, o presidente da Câmara vai assumir a prefeitura, tá? Beleza? Olha só que bacana isso aqui. Isso aqui despenca em prova. Despenca, tá? Verificando a vacância do cargo de prefeito e não existindo vice, vai observar o seguinte, ou seja, o prefeito deu ruim ou foi cassado, sei lá, faleceu. O vice é a mesma coisa, não tem vice também, não. E aí está sem prefeito lá na cidade. Pessoal, se ocorrer a vacância, ou seja, o cargo vago nos três primeiros anos, são quatro anos, então, aí o vice-prefeito, sei lá, faleceu, tá aqui. Aí chegou aqui, o prefeito foi cassado. Ou seja, está nos três primeiros anos, tá? Nos três primeiros anos. Então, ocorreu a vacância dos cargos vagos nos três primeiros anos, tanto do prefeito quanto do vice. Vai ser feita eleição em 90 dias após a abertura da vaga, cabendo os eleitos completar o período dos seus antecessores. Ou seja, vai ter nova eleição aqui e aí, quem foi eleito aqui vai cumprir só dois anos, tá? Show. Agora, ocorrendo a vacância, no último ano do mandato, vai assumir o presidente da Câmara. Então, vamos supor que o vice, o vice ou o prefeito, não sei lá, o prefeito deu ruim aqui, tá? E aí, o vice assumiu. Aí, o vice foi no segundo ano, no terceiro ano, aí, no último ano, o vice deu ruim também. Foi cassado, sei lá, faleceu. Aí, quem vai assumir? O presidente, aí não vai ter eleição, né, gente? Se é no último ano, não tem eleição, só vai ter eleição se tiver nos três anos aqui. Vai ter uma eleição em 90 dias, aqui no último não tem eleição. Aqui, assume o presidente da Câmara, que vai ser o prefeito até o final do mandato. Que é um ano, né? Um ano aí, mais ou menos um ano. Vamos continuar. Ó, artigo 79. O prefeito e o vice, quando o exercício de cargo, não poderão, sem licença da Câmara, ausentar-se do município o período superior a 15 dias, tá? Sob pena do cargo, sob pena de perda do cargo no mandato. Então, caso o prefeito e o vice se é ausente do município superior a 15 dias, deve ter que ter uma licença da Câmara. Professor Ale, mas lá na competência da Câmara, tá lá que o prefeito, né, que cabe à Câmara autorizar o prefeito e o vice sedentário do município quando a ausência é por maior que 20 dias. Sim, pessoal, tá lá. Mas aqui tá 15, então, você vai levar pra prova conforme o enunciado exigir. O prefeito e o vice, quando o exercício do mandato, não poderão ser licença da Câmara, ausentar do município no período superior a quantos dias? 15 dias. Beleza. Leva pra prova isso aí, tá? Ponto, 15 dias. Agora, cabe à Câmara, cabe privativamente a Câmara, vocês conseguem? Consigo, eu vou adiante. Ó, cabe privativamente a Câmara, tá? Cabe privativamente a Câmara, ó, cabe, compete privativamente a Câmara autorizar o prefeito a ausentar do município por mais de 20 dias. Se cair desta maneira, você grave desta maneira. Aqui na lei orgânica de São Fidel, está sim diferente, mas não é diferente não, tá? Mesmo que o valor que está aqui, você estaria lá, tá? Aqui porque realmente fizeram alguma operação aqui e não mudaram, tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos lá. 15 dias, então. Então, o prefeito não pode se ausentar do município por mais de 15 dias sem autorização, sem a licença da Câmara, tá bom? As atribuições do prefeito. A gente vai ver o que compete ao prefeito. Geralmente, são coisas administrativas, tá? Iniciativa de leis, né? Tem leis que cada ele, a lei orçamentária, é a iniciativa dele, tá? Ele que vai mandar a lei orçamentária lá para a Câmara. Bom? Representar o município em juízo ou fora dele. Quem representa o município em juízo ou fora dele é o prefeito. Quem representa a Câmara em juízo ou fora dele é o presidente da Câmara. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara. A gente já sabe quem vai sancionar, promulgar e fazer publicar. Isso aqui é um conjunto tudo, né? Sancionar é dar ok, né? Promulgar é fazer valer, publicar é tornar público. Principalmente é tudo junto, né? Publicou, quer dizer, se sancionou e tudo mais. As leis. Você não pode confundir com promulgar a emenda ali orgânica. Porque quem promulga a emenda ali orgânica é quem? É a mesa diretora, gente. Pode esquecer isso não, né? Despedir decretos, portarias e outros atos administrativos, né? Decreto executivo que a gente já viu. São leis aí que ele vai regulamentar algumas coisas específicas aí. A lei, né? São leis em sentido amplo, né? São, né? Bem lei, né? É como se fosse uma leizinha. Chão de leizinha. Prover os cargos públicos ou expedir demais referentes à situação funcional dos servidores e demais atos. Prover o quê? Prover que é concurso, por exemplo, abrir um contrato, um processo seletivo. Quem vai fazer isso é o prefeito. prestar à Câmara dentro de 15 dias as informações solicitadas, né? Salvo, corrogação, a seu pedido por prazo determinado e faço complexidade da matéria, dificuldade das fontes e tal. Então, ele vai prestar à Câmara. Ele não vai à Câmara, né? Ele vai prestar à Câmara as informações que a Câmara pediu em 15 dias. Ah, prefeito, manda aí uma solicitação aí. Eu quero saber como é que está sendo essa solicitação. Ele vai mandar. editar medidas provisórias. São leisinhas que teoricamente o prefeito poderia fazer. Em caso de urgência, né? Decretar calamidade pública quando ocorrerem fatos que justifiquem. Então, quem decreta calamidade pública é o prefeito. É o caso, eu lembro de chuvas, fortes chuvas, né? Aí decreta calamidade pública. dar nomes a próprios municipais e jogadores públicos. Então, quem vai dar nome a ruas, praças é o prefeito. Então, cabe o prefeito privativamente? É privativamente? É, cabe a ele. Atribuição dele. Não é comum, tá, pessoal? Vamos dar nomes aqui. Não é comum ser o prefeito. Aqui na lei orgânica está escrito ser o prefeito. Você vai levar à prova sim. Bom, é o prefeito que vai dar nome a rua, praça. Publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, que são dois meses, né? Após dois meses, um relatório resumido das execuções orçamentárias. Eu falei o quê pra você? Falei que este ano vai ser votada uma lei orçamentária pra dizer quanto vai gastar no ano que vem, tá? E aí o prefeito no ano que vem, a cada dois bimestres, dois bimestres, um bimestre, ou seja, a cada dois meses, ele vai dar um relatório, um relatório pra Câmara, tá? Dizendo como tá passando gasto esse dinheiro. Bom, artigo 23 vai dizer o seguinte, tá acabando já, fica tranquilo, são crimes de responsabilidade do prefeito os previstos em lei federal. Então, a lei federal que vai trazer os crimes de responsabilidade. O prefeito será julgado pela prática de crimes de responsabilidade perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tá? Pessoal, preste atenção. Óbvio que é Tribunal de Justiça, TJRJ, né? TJRJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Óbvio, porque quem julga crime, gente, é TJRJ. Tá? Câmara não julga crime. Tá bom? Então, vamos dar um exemplo do impeachment que a gente teve? Da Dilma. Vamos lá. Ah, não, eu sou contra. Beleza, eu sou a favor. Não, não tem problema, a gente não tá discutindo aqui. Tá falando que houve impeachment. Não tô nem cantando o mérito se foi certo ou errado. Olha só, uma coisa é certa. Não, a Dilma não cometeu crime. Por que? Você vai entender. Por que se cometeu esse crime, pessoal? Não era a Câmara dos Deputados, nesse caso, que iam julgar ela. Quem julgou ela? A Câmara dos Deputados. Julgou, não foi? Então, ela não cometeu o crime, né? Ela cometeu infrações política administrativa. Tá bom? Porque quem comete crime de responsabilidade, no caso da Dilma, será o STF que ele queria julgá-la. Tá bom? Só precisa ter mais noção. Então, aqui é a mesma coisa. O prefeito cometendo crime, Tribunal de Justiça. Agora, olha só o interessante. O prefeito será julgado pelas práticas de infrações político-administrativas perante a Câmara. Aqui é o caso do impeachment. É por isso que eu falei para você para se decorar. Só falei isso para se decorar essa parada. Tá bom? Então, a bancadora vai trocar isso aqui. Agora, infrações política-administrativa, Câmara que vai julgar. Quem julga crime é TJRJ. É Tribunal de Justiça. Top? Top, né? Vamos continuar. Dos auxiliares diretos do prefeito. Ou seja, são aqueles que vão auxiliar o prefeito. Isso tá em prova. Pessoal, isso despenca em prova, cara. Você quer outra coisa boba que tá em prova. chefe do gabinete. O que é chefe do gabinete, Ale? Eu vou falar. Secretários municipais, volta o nome aqui, e diretores equivalentes. No caso, não tem secretário, né? Você falou que não tem secretário de transporte, mas tem um diretor de transporte que é responsável ali, aí sim. Então, secretários, diretores equivalentes, são auxiliares diretos. O chefe do gabinete, pessoal, é porque o prefeito, ele é o diretor da cidade, o chefe do município, diretor do município, que vai administrar o município. Só que ele, dentro da prefeitura, ele também é um chefe. de um órgão, chamado gabinete, que é o gabinete do prefeito. Então, o gabinete do prefeito é um órgão que está cheio de servidores ali, e ele é o chefe daquele gabinete, tá bom? Quer dizer, ele não é o chefe do gabinete. Ele elege o chefe, desculpa, só ele elege um chefe ali, e esse chefe vai ser o chefe do gabinete, tá? É como se fosse um, ele elege o chefe ali responsável pelo gabinete dele ali, tá bom? Então, ele não é o chefe ali, no caso, falei com o único errado, ele não é o chefe dele, ele elege alguém para o seu chefe ali. É claro que ele acaba sendo o chefe do chefe, né? Porque ele pode, aqui ó, livre nomeação e exoneração do prefeito. Aqui, existe realmente o chefe abaixo dele, tá? Aqui é o gabinete, é o gabinete dele, cheio de servidores aqui. Ele tem ele, então o chefão, embaixo tem o chefe do gabinete. É como se fosse um secretário da administração da prefeitura, tá bom? O secretário não é assim, o secretário é o secretário de educação, o secretário de saúde, né? E aí, é como se fosse um secretário responsável pela administração da prefeitura. Livre nomeação, exoneração do prefeito, o prefeito nomeia o que ele quiser, bota o que ele quiser, obviamente, tira a hora que ele quiser. Da administração pública, a gente vai pegar uns conceitos de administração pública aqui, que está em, cá em prova. A administração pública direta, direta é o quê? Direta é o próprio município, pessoal, bota aí município. E indireta, indireta é o quê? Indireta é o que o município cria para fazer alguma coisa para ela, uma autarquia, uma fundação pública. Então o município, ele pode criar uma fundação pública, pode criar uma autarquia, pode criar uma empresa pública. isso tudo faz parte de uma administração indireta, que a gente chama, ou uma sociedade de economia mista, que também é um tipo de empresa, tá? Então, todo mundo aqui, tanto a administração direta, o município, em si, prefeitura, como indireta, o fundacional, que seria as fundações, aqui está repetindo o que está aqui, de qualquer dos poderes do município, obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. É o limpe, isso cai em prova demais, tá? Você tem que gravar quais são. Isso é muito óbvio, olha só, legalidade, agir conforme as leis. Então isso é respeitar o princípio da legalidade. Impessoalidade, é ser impessoal. O exemplo de impessoalidade é o concurso público, é a licitação, ao invés do prefeito, né? Contratar uma empresa do amigo dele, que seria pessoal isso aí, ou contratar um servidor amigo dele, que também seria pessoal, ele é impessoal. Ele cria um concurso para todos terem direitos iguais. Uma licitação para todas as empresas participarem, entendeu? Moralidade, moralidade é agir conforme a moral, tá? Ou seja, agir conforme a moral. Um exemplo de moralidade, pessoal, seria o exemplo, na pandemia, o prefeito, né, para melhorar ali a prefeitura, comprou várias cadeiras. Comprou várias. A cadeira realmente estava precária. Comprou da melhor qualidade, viu o melhor preço, e aí gastou, sei lá, 100 mil cadeiras. Seria justo? Foi ilegal? 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 Não foi ilegal. Foi conforme a lei. Fez a licitação, ele pegou o melhor preço, a qualidade do produto era boa, ele conseguiu pressão, cara, melhor coisa, tudo conforme a lei. Mas é imoral. Por quê? É legal, mas é imoral. Por quê? Porque não era o momento certo de comprar cadeiras. Porque ninguém estava indo para a prefeitura, poderia comprar depois. Porque poderia comprar respiradores, por exemplo. Então, veja que uma coisa pode ser legal, ou seja, está conforme a lei, mas pode ser imoral. Então, nesse caso, ele não poderia comprar cadeira, ele desrespeitou o princípio da moralidade. E publicidade é tornar público, tudo tem que tornar público. Imagina fazer um concurso, mas não divulgar para ninguém, só para os deles, não faz sentido. Então, tem que ser público. Tudo que a prefeitura faz tem que ser público, tem salvas algumas exceções. Tipo assim, a parte de segurança, segurança, sociedade, a parte de intimidade também, tá bom? Beleza, é o limpe com temudo, teria mais uma aqui, mas não foi atualizada ainda, a lei orgânica. Enfim, é isso aí, leva só isso aí para a prova. O prazo de validade do concurso público será de dois anos. Então, aqui está dizendo que é dois anos, é dois anos. Dois anos é dois anos. Alexandre, está falando deste concurso? Não, está falando de qualquer concurso que a prefeitura for abrir. Então, se a prefeitura abrir o concurso, ela tem que olhar a lei orgânica, opa, tem que ser de dois anos, tá? Geralmente, é até dois anos, tá pessoal? Só que aqui está dois anos mesmo, será dois anos, dois anos é dois anos. Prorrogável uma vez por igual período, com mais dois anos. Prorrogável, não que vai prorrogar. Ou seja, pode prorrogar ou não. Se prorrogar, vai prorrogar por dois anos também. Top? Top, né? Vamos continuar. Lembrando que os vencimentos dos cargos do poder legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo poder executivo. Peraí, como assim? Como assim? Quer dizer que, tipo assim, o técnico administrativo lá da prefeitura, quer dizer, o procurador da Câmara, que é o advogado da Câmara, grosso modo, ele não pode ganhar mais que o técnico administrativo da prefeitura? Ele geralmente ganha, né? O procurador geralmente ganha um pouquinho mais. Bem mais, aliás. Sim, pessoal, mas aqui, é porque não está escrito aqui, mas aqui está se referindo a cargos equivalentes. Então, por exemplo, se você é auxiliar administrativo na Câmara e também tem um outro auxiliar administrativo lá na prefeitura, o presidente tem auxiliar administrativo lá, está dizendo que o auxiliar administrativo da Câmara, ele não pode ganhar mais do que o auxiliar administrativo da prefeitura. O procurador da Câmara, que é o advogado da Câmara, não pode ganhar mais que o procurador da prefeitura, que é o advogado da prefeitura. Está entendendo? Então, os vencimentos dos cargos da Câmara, que são equivalentes da prefeitura, não podem ganhar mais. Top. O contrário, eu poderia. Então, o procurador da prefeitura, o advogado da prefeitura, pode ganhar mais que o advogado da Câmara. Não pode ser o oposto, o da Câmara ganhar mais. Essa é dada a acumulação remunerada de cargos. Então, outra coisa, é proibido, pessoal, acumular cargos. Ponto. Só que, exceto se houver compatibilidade de horário. Então, tem exceções. Quais são as exceções? Se tiver compatibilidade de horário. Dois cargos de professor. Então, você pode, duas matéria de professor, trabalhar como professor, fazer o concurso do professor, passou, faz outro. Professor com técnico ou professor com científico. são cargos técnicos ou científico. Professor mais técnico ou professor mais científico. Pode. E dois cargos privativos de médico. Médico mais médico. Então, o médico poderia fazer dois consultos, passar e assumir os dois. Só que, eu só lê, mas está diferente da Constituição Federal. Tá. A Constituição Federal, ela veio com essa ideia também, só que ela teve uma alteração. Aqui, no privativo de médicos, botou privativos de... o pessoal da saúde, né? E aí, incluiria também, obviamente, o pessoal... Eita, esqueci o nome, gente. Esqueci o nome. Agora deu um branco. Deu um branco agora. Outro pessoal da saúde. Enfim, os outros pessoal da saúde lá. As enfermeiras, por exemplo. E aí, pessoal, o que acontece? Hoje, obviamente, enfermeiro pode, outro pessoal da saúde pode, tá, gente? Outro pessoal da saúde pode. Só que segunda, não ganha que você vai levar só dois cargos médicos, tá bom? Segunda, não ganha. Que não está atualizado. Bom, o artigo 103, que está chegando ao fim, vai falar sobre o servidor, que cai em prova também, com mandato, mandato eleitivo. O que é que é mandato eleitivo, Alexandre? Ou seja, eu sou servidor público de... de São Fidelis, tá? E eu vim como vereador, ganhei, vim como prefeito, ganhei, ou vim como candidato a deputado federal, federal e ganhei. E o que vai acontecer comigo? Olha só, se eu ganhar para o mandato efetivo aqui, é eletivo, houve um erro de ortografia, federal ou estadual, deputado federal, deputado estadual, governador, senador, presidente da república, deputado distrital também, né? Isso tudo, pessoal, o que acontece? Eu vou ser afastado do meu cargo. Estou só afastado para exercer o mandato eletivo e depois eu volto, tá? Depois que termino o mandato eletivo, eu volto para ser servidor de novo. Agora, se eu ganhei para prefeito, ganhei a eleição de prefeito, eu serei também afastado do cargo. Top. Só que tenho a opção de optar pela remuneração. Se eu quero ganhar como prefeito ou se eu quero ganhar como o cargo de servidor. Não entendi, eu vou ser prefeito, gente, só que eu posso escolher o meu dinheirinho. Se eu quero ganhar o dinheirinho do prefeito que o prefeito ganha, eu estou trabalhando como prefeito. Ou se eu quero ganhar como servidor, o mesmo dinheirinho do servidor. Eu escolho um ou outro, o soldo, o total. A senhora está pensando, pô, você vai escolher como prefeito, porque o prefeito ganha mais. Concordo. Só que isso aqui também está na Constituição Federal. Então, isso vale também para você que é juiz federal. e aí você é juiz federal e ganha R$35.000. E você foi eleito a prefeito e ganha sabe quanto? R$15.000. R$10.000. Você vai escolher ganhar como prefeito? Não, né? Você vai trabalhar como prefeito, só que você vai escolher o vencimento lá do juiz, R$35.000, que era o seu cargo anteriormente culpado. E aí você vai trabalhar como prefeito até você terminar o seu mandato e voltar para prefeito. Aí você ganha, quer dizer, você vai trabalhar como prefeito e vai ganhar o seu vencimento de juiz, R$35.000. Você pode escolher. Volta para lá. E se for vereador? Se for vereador, se houver compatibilidade de horários, você vai perceber as vantagens do seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo letivo. Ou seja, você vai ganhar o que o seu cargo ganha, você vai trabalhar também, e vai ganhar como vereador. O vereador ganha e vai trabalhar também. Ou seja, você vai acumular os cargos. se houver compatibilidade de horário, eu sou guarda municipal lá em São Pedro. Eu vou trabalhar como guarda e vereador ao mesmo tempo. Eu vou ganhar nos dois. É como se fosse uma acumulação de cargo. E se não houver compatibilidade de horário? Ou seja, vamos supor que as sessões são nos horários que eu presto serviço. Eu não posso acumular. Nesse caso, será aplicada a norma do inciso anterior, que é a norma do prefeito. ou seja, eu vou poder escolher se eu quero ganhar como vereador ou se eu quero ganhar como guarda municipal, por exemplo. Então, eu vou escolher vereador, vereador ganha mais. Mas, como eu disse a vocês, de repente, eu sou juiz federal. Juiz, não juiz. Magistrado, né? E aí, eu vou escolher como ganhar como magistrado também, se eu tenho confididade de horário. Se tiver confididade de horário, compatibilidade de horário, eu vou trabalhar com vereador e com juiz ao mesmo tempo. Volta para lá. Vamos lá. Outra coisa que a gente tem que prova isso aqui, e infelizmente isso aqui não está certo, mas tem que levar para a prova. São estáveis após dois anos de efetivos exercícios. A estabilidade, pessoal, é um direito que você tem de só ser demitido por meio de uma sentença judicial transitada em julgado, ou seja, aquela que não cabe mais recurso, não cabe recurso, por isso que está escrito transitado em julgado, tá? Ou seja, foi um juiz que determinou que você perdesse o cargo. e aí você vai perder o cargo. Ou mediante processo administrativo, tá? Vai ter um processo administrativo para te demitir, mas você vai ser ouvido, né? Beleza. Aí sim, você pode ser demitido também. Tá? Então, esse é o único caso que você pode ser demitido no caso que você está. Então, você ganha estabilidade quando? Quando? Após dois anos de efetivo exercício. Você que entrou com meio de concurso, óbvio. professor Alê, mas não seriam três anos? É três anos. Quando você passar no concurso, você vai ficar três anos lá para ganhar estabilidade. Mas a lei orgânica diz que é dois. Sim, mas a Constituição Federal diz que é três. É que isso aqui não atualizou ainda. Ninguém se preocupou em atualizar isso aqui. Para fins de prova, pessoal, eu costumo dizer o que diz o enunciado. Se o enunciado disser o seguinte, segundo a lei orgânica, eu vou responder conforme a lei orgânica. Dois anos. Agora, se o enunciado não diz nada, são estados após dois anos. Mas a questão está no meio das questões de lei orgânica, eu também marcaria dois anos com peso na consciência. Mas eu acho covardia eu cobrar isso aqui. Bom, o certo é três anos, porém, para fim de prova eu marcaria dois anos. Aí você fica a seu critério aí, no caso. Fica a seu critério. Lembrando que invalidada por sentença judicial a demissão do servidor, o estado ele será integrado. Na verdade, seria reintegrado. Aqui está um erro também, mas se eu levar para o vaga vai integrar. Ou seja, eu fui demitido, sim. Aí eu recorri à justiça. O juiz falou assim, não, volta que o cargo é seu. Eu vou voltar. Eu vou ser integrado novamente. E o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização. Ou seja, se tiver alguém no meu cargo aqui, ele vai voltar para o cargo dele. De onde ele veio. E eu não tenho indenização não. Então ele volta sem indenização. Eu volto, pessoal. Eu volto. Se a minha demissão for invalidada, eu volto com as minhas vantagens todas. Eu ganho tudo o que eu deveria ganhar que eu fiquei demitido. Vamos supor, eu fiquei um ano demitido. Aí o juiz foi e falou assim, não, volta. Você será integrado agora. A sua demissão foi injusta. Eu vou receber todo esse ano, esses anos, tá bom? Esse ano, na verdade, o ano inteiro, né? Extinto o cargo ou declarado à desnecessidade, o servidor estável vai ficar em disponibilidade remunerada até seu aproveitamento em outro cargo. Esta também é uma vantagem do servidor que tem estabilidade. Por quê? Porque o cargo do servidor está aqui. Está aqui, ele é bonitinho aqui. Bonitinho o cargo dele. Só que o prefeito foi lá e acabou com aquele cargo. Esse cargo não precisa mais. Se você tem estabilidade, você vai para a sua casinha e vai ficar em disponibilidade. Disponibilidade é o quê? É você ficar na sua casa recebendo o seu salário, o seu vencimento, tá? Só que recebe proporcionalmente o tempo de serviço, mas enfim, para fim de prova você vai ficar em disponibilidade remunerada. Em casa, ganhando. Até você ser aproveitado em outro cargo. E aí a administração vai ficar olhando, procurando um cargo muito parecido com o seu para te botar. Aí você vai ser aproveitado nesse cargo aqui. Um cargo equivalente que tem os mesmos vencimentos, o mesmo nível de escolaridade. Vamos continuar. São tributos municipais. Vamos lá. São tributos municipais os impostos, a gente passou de outro aqui, é isso mesmo. As taxas e a contribuição de melhoria. Pessoal, tributos municipais a gente já sabe, é aquilo que a gente tem que pagar, né? E aí os municipais são os impostos, tá? Os impostos. O exemplo, dentro do imposto, eu tenho vários tipos de imposto, né? Eu tenho, por exemplo, IPTU, eu tenho, por exemplo, ISS, eu tenho, por exemplo, ITBI, eu tenho, por exemplo, IVCC, IVBC. Esse, nesse IVBC, eu não conheço, não. Então, eu vou explicar. Esse tipo de imposto. Além disso, tem as taxas e as contribuições de melhoria. Vamos falar sobre cada um deles, ó. São competências municípicas. Às vezes, isso aparece em prova e você tem que levar. É só você gravar, não precisa saber conceitos mais profundos, não, ó. Os impostos. IPTU é o imposto municipal. Essa é a propriedade predial ou territorial urbana. Se você tem um terreno na cidade, na área urbana, ou uma casa, você tem que pagar o IPTU. O ITBI é a transmissão interdível de qualquer dia toneloso de bens imóveis. O ITBI é o quê? É o imposto que você paga quando você transfere a sua casa para outra pessoa. Aí vocês são obrigados a pagar um imposto que se chama ITBI. Então, quando você transfere uma casa para outra pessoa, você vendeu essa casa para outra pessoa, por exemplo, você vai ter que pagar o ITBI, tá? O município. O IVVC é a venda a varejo de combustível de ligas e gasosas exceto do diesel. Ou seja, é o imposto sobre combustíveis exceto do diesel. Esse imposto não tem mais. Só está na Neogânica, mas não existe mais. Ele existia, tá? Está funcionando a Constituição Federal também, mas não existe mais, tá bom? E o ISS, pessoal? Se você exerce algum serviço no município, o taxista paga ISS, o pessoal que trabalha com internet paga ISS, tudo isso paga ISS, tá bom? Porque é o imposto sobre serviço, né? Pode vir também ISSQN, tá? Que é Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza. A pessoa às vezes acha que ISSQN está errado. Tá não, pessoal, são dois nomes para a mesma coisa. Tá bom? Professor Alei Alexandre, é a mesma coisa, Sou eu. Bom, ISSQN, é a mesma coisa, aqui eu vou tomar de completo, tá bom? Imposto sobre serviço de qualquer natureza, ou só ISS. Esses aí são os impostos, né Alei? São. A banca geralmente bota um tal de ITCMD, tá? I-T-C-M-D. Você vai arriscar ITCMD? ITCMD é um imposto estadual, é do Estado. O ITCMD é muito parecido com o ITBI. Ele também é pago pela transmissão de bens imóveis, uma casa, por exemplo. Só que o ITBI, a transmissão de bens imóveis, alguém que vendeu um imóvel para o outro, tá? É entre as pessoas vivas, vamos dizer, tanto é que está escrito o quê? Inter vivos. Os dois têm que estar vivos. O ITCMD, que é estadual, não é os dois vivos, é um que tem que estar morto. Por quê? Porque ele imposto sobre transmissão causa morte ou doação. Ou seja, é tipo assim, você herdou uma casa, vai passar, né, de herança, vai passar a casa para o seu nome, você vai ter que pagar ITCMD. então você recebe uma doação de uma casa para ter que pagar ITCMD. Bom, vamos continuar. Tem também as taxas, né, as taxas pelo exercício do poder de polícia ou pelo serviço público, né, aqui não vou entrar no mérito não. Ou seja, de repente você tem um açougue e você é obrigado a pagar uma taxa para ser fiscalizado, uma taxa de vigilância sanitária, uma taxa sanitária, né, você é obrigado a pagar para você ser fiscalizado, me sabe. Um exemplo, você vai construir uma casa, você é obrigado a pagar uma taxa, alvará, tal, uma licença lá para construir. E serviço público, tipo, a taxa do lixo, né, para o caminhão coletar o lixo na sua casa, tem que pagar uma taxa, geralmente é junto com o IPTU, tudo isso, pago o IPTU mais a taxa, né, então a taxa de serviço público também é uma taxa, pessoal, é um tributo, tá, você pode ter que pagar. e contribuição de melhoria aqui decorrente de obra pública, na verdade, decorrente de valorização imobiliária, decorrente de obra pública, né, isso eu falo depois realmente. Essa, essa contribuição de melhoria, pessoal, imagina o seguinte, quer dizer que você não pode ficar rico em custa, às custas de serviço público. Vamos supor que eu tenha um terreno num lugar que não tem nada, um terreninho lá, comprei por dois mil, dois mil reais, e de repente mudou o plano diretor da cidade, o plano de desenvolvimento urbano, e falou que aquele local vai ser um novo centro, isso aconteceu aqui em São Pedro, pessoal, aconteceu em Cabo Frio também, com a vinda do shopping, o shopping foi ao casal num lugar bem distante, aí valorizou tudo ali na realidade. Mas enfim, aí meu terreninho que varia dois mil, já está valendo cinquenta mil mesmo. Cinquenta mil e estou vendendo. Pessoal, isso tudo por quê? Porque o prefeito botou água, luz, ligou, botou praça, botou posto de saúde, botou tudo lá perto, ficou maravilha, e realmente ficou valorizado. O que acontece? A prefeitura, resumindo, o custo dessas obras, os custos dessas obras, a prefeitura pode exigir que aquelas pessoas que tiveram essa valorização imobiliária, imobiliária, paguem o custo dessas obras. Eles vão dividir os custos das obras até o limite do custo da obra, de fato. Tá bom? Então, mais ou menos é isso. Por quê? Porque você não pode ficar rico com as custas do Estado. Tá bom? É mais ou menos isso, pessoal. Uma última informação pra gente fechar com chave de ouro. Isso aqui sempre aparece, pra concurso de educação, pra não, sempre aparece. O município vai aplicar todos os anos, nunca menos que 25% da receita restante de imposto e das transferências recebidas do Estado e da União. A União e o Estado transferem algum dinheiro de imposto. Por exemplo, o IPVA, que é um imposto estadual do Estado, ele é, metade do IPVA é do município ali onde está registrado aquele carro, tá bom? Então, 25% dos impostos vai ser aplicado aí na manutenção e desenvolvimento do ensino. Tá? Então, educação, né? 25% educação. Nunca menos, tá, pessoal? Pode mais? Educação. Pode mais. Nunca menos. Acho que eu tenho aqui. Show? Então, pessoal, terminamos por aqui. Essa parte aqui são as partes mais importantes. São cinco questões só. Acho que não vale muito a pena ler, aprofundar muito na lei orgânica. Tanto é bom esses pontos que caem muito em prova. Ó, pra você te ajudar ainda mais adquira as 80 questões de lei orgânica de São Sideres. Vai ter 80 questões de lei orgânica e de estatuto. Só que cuidado que o estatuto não cai pra todo mundo. Lei orgânica cai. Mas o estatuto não. Isso é somente o PDF, tá, pessoal? Não vai ter aula e vídeo, mas é somente o PDF. Mas o PDF é comentado, é bem no esquema. Tem PDF sem comentário e tem o PDF com comentário. Isso vai levar dois. Aliás, vai levar três. Isso vai levar os slides da videoaula também. Esse slide aqui vai pra você também. Esse slide tá marcando ali os pontos mais importantes. E eu peguei os artigos mais importantes. É como se fosse um resumo. Faça desse slide um resumo. O link pra você adquirir tá na descrição do vídeo. E também você pode ir lá no Instagram. No Instagram vai lá, porque quando eu lançar as questões, eu não lancei ainda, vou lançar em breve, em alguns dias eu vou lançar. Corre lá no Instagram porque você vai pegar o preço promocional. Quando eu lanço as questões, eu faço um precinho melhor. Pessoal, eu vou vender separado. Ali é orgânico, está tudo separado. porque, como eu disse antes, o estatuto não cai pra todo mundo. Focado em cima do edital, né? Obviamente, o PDF é comentado, horizontal, tem o PDF horizontal bem no esquema de questões. Você pode estudar as questões pelo celular mesmo, na horizontal. E tem o PDF simulado, pessoal, que é o... Você pode imprimir, que é vertical. Só tem as questões mesmo e aí você, no final, tem um gabarito, né? Pra você testar seu conhecimento. E de brinde, os slides, as videoaulas, formam PDF também. Tudo é PDF, na verdade, né? Então, de brinde, você vai levar os slides aqui com resuminho. Mas, foca daqueles pontos que eu falei que são muito importantes, tá bom? Ó, fique com Deus. Rapaz do céu te abençoe. A gente vai com a nossa próxima videoaula agora de estatuto. Pode ficar tranquilo que eu vou alertar você lá se você deve assistir ou não. Eu não quero só visualizações, eu quero te ajudar também. E você também pode ajudar a gente se inscrever no canal e me seguir no Instagram. Pessoal, fique com Deus. Rapaz do céu te abençoe. No próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí